E hoje é um prazer, nós temos aqui o professor Daniel Vanzella, aqui do Instituto de Física em São Carlos. O professor Vanzella, ele é bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, no Instituto de Física no campus em São Paulo. Ele fez o doutorado no Instituto de Física Teórica da Unesp lá em São Paulo e um pós-doutorado, dois pós-doutorados na verdade, um na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos e outro na USP, em São Paulo. E ele é professor aqui do IFISC desde 2005. Ele é um especialista em teoria de campos e espaço curvo e também em efeitos quânticos na gravitação e também em teorias no espaço curvo. E ele, apesar de jovem, já tem vários prêmios, inclusive a tese de doutoramento dele recebeu o prêmio de melhor tese de doutoramento em 2003, que é um prêmio otorgado pela Sociedade Brasileira de Física. Também tem uma menção honrosa em ensaios de gravitação da General Relative Foundation, em 2002. E ele é um jovem. É, não é tão jovem assim. Bom, e hoje ele vai falar para a gente sobre o teletransporte. Vocês sabem, há uma maneira de transportar átomos ou estados quânticos, mas ele promete que não vai teletransportar ninguém para fora desse editório. Então, fiquem tranquilos. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer a presença de vocês aí, apesar de que eu estou vendo muita gente que, em princípio, essa palestra não foi feita para essas pessoas. Estou vendo muitos alunos de graduação aqui, né? Meus alunos eu pude perceber pelo toque da marcha imperial aí que rolou aí, tá certo? Não sei o porquê disso, mas seria mais apropriado se fosse para o meu colega de curso, não para mim, tá certo? Mas tudo bem, então deu para perceber que tem muitos meus alunos aí. Agradecer o convite do Agostinho, que me convidou. E antes de começar, na verdade, eu queria começar pedindo uma desculpa, né? Que, quando eu fui convidado para dar essa palestra, o Agostinho pediu para eu dar essa palestra e dar esse tema. No começo eu relutei um pouquinho, apesar dessa palestra ter sido preparada já faz muitos anos, vocês vão ver ao longo dela que tem algumas coisas que dá para ver que ela é meio antiga. Apesar disso, eu não estou muito contente com ela, né? E eu falei isso para o Agostinho e o Agostinho falou, não, mas por quê, né? E, para ser sincera, eu não soube responder direito por que eu não estava satisfeito com ela e eu depois passei um tempo pensando por que eu não estava satisfeito com essa palestra que eu tinha preparado. E aí eu percebi que, na verdade, o problema com ela é um problema que eu não conseguiria sanar, que é o seguinte, eu tenho uma certa compulsão por explicações, isso é o motivo pelo qual, às vezes, uma palestra que eu preparo para uma hora acaba durando duas horas e meia e tem que se fazer em dois capítulos. Isso, a chance de acontecer com essa palestra vai ser muito pouca, que é exatamente o motivo da minha insatisfação, porque não dá para explicar direito mecânica quântica para leigos, porque a gente não pode usar matemática, tá certo? E não dá para você realmente entender mecânica quântica sem fazer uso de toda a estrutura matemática que a gente aprende ao longo da faculdade para abordar ela. Como essa palestra é uma palestra de divulgação, e por isso que, então, eu peço desculpa às pessoas que não são tão leigas assim, incluindo os alunos de graduação, né? Como a palestra é de divulgação, eu tive que abrir mão de explicar coisas que não daria para explicar. Então, eu passo uso de analogias e eu tento explicar usando analogia, que é uma coisa que eu detesto fazer, porque analogias elas não servem para provar nada, tá certo? Uma vez que você sabe que uma coisa acontece, você pode procurar uma analogia para fixar a ideia, só que você não pode argumentar usando analogia, porque você não sabe, a priori, se aquela analogia é válida naquela argumentação ou não, tá certo? Só que não tem jeito. Nessa palestra, infelizmente, eu vou ter que fazer uso. Então, o tema, né, teletransporte, ficção e realidade, para quem leu o resumo, pode ter percebido que, na verdade, é uma desculpa para falar de mecânica quântica, tá ok? Então, algumas pessoas podem sair um pouco decepcionadas com relação a qual é o tipo de teletransporte que eu vou lhe dar aqui, mas espero que no final, pelo menos, vocês tenham gostado, pelo menos aproveitado o que vocês vão ter adquirido sobre mecânica quântica, tá certo? Então, basicamente, essa palestra é só uma desculpa, um título bastante chamativo para falar de mecânica quântica, tá ok? E falar de uma maneira, né, que seja possível, do ponto de vista que eu não posso, que é para lê-los, tá certo? Bom, vamos começar, então, apesar de tudo isso que eu falei, vamos começar com um slide, para quem viveu aí, enclausurado, nunca tinha saído de um quarto sem TV e nem nada, sem nenhum contato com nenhuma divulgação científica, nenhuma ficção científica, vamos colocar aí um esqueminha do que seria, né, o que as pessoas popularmente chamam de teletransporte, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, eu transmitir um objeto de um ponto a outro, mas sem ter que passar ele, na sua forma física original, por todos os pontos que ligam a origem ao destino, né? Então, uma imagem pictórica lá, Star Trek, né, seria uma coisa assim, então, o carinha desaparece lá e, transmitido em alguma forma, depois reaparece onde eu quero, certo? Então, para quem nunca tinha visto o que era um teletransporte, isso é um teletransporte que a gente gostaria de ter, tá certo? Seria ótimo se fosse uma coisa assim, tá? Bom, o problema, obviamente, vocês não veem isso aí, tá certo? Os aviões ainda são as coisas mais rápidas que a gente tem para viajar, né? Não é muito barato, é seguro, isso aqui não seria por um, né, quem já viu a mosca teria medo de fazer uma coisa assim, principalmente com um cachorro junto, tá certo? Não saberia direito o que vai sair lá do outro lado. Obviamente, todo mundo deve imaginar, espero que ninguém tenha vindo aqui achando que eu vou contar que alguma coisa dessas já foi feita em algum laboratório secreto do exército dos Estados Unidos, tá certo? Isso, bom, pelo menos, tanto quanto eu saiba e a comunidade científica saiba, nunca foi feito e, na verdade, a gente está muito provavelmente muito distante disso, tá? Mas a ideia é a seguinte, essa é uma ideia interessante, obviamente, né? Seria um ótimo meio de transporte, tá certo? Se vocês pensarem hoje em dia, o que se gasta transportando coisas, seja alimentos, bens de consumo em geral, tá certo? Acaba, é o que acaba, é, bom, essa é a causa, tá certo? Do porquê o petróleo é tão importante, certo? A importância do petróleo no fundo, em última instância, vem porque a gente dá nossa necessidade de transportar coisas, certo? E, no caso de viagens, né, espaciais, acaba até sendo um fator limitante. Então, você, cada litro de cada, né, tonelada de combustível que você adiciona, você também torna mais difícil a decolagem, porque além de ter que levantar a carga útil, ainda vai ter que levantar todo aquele combustível que você tem. Então, o combustível, né, acaba sendo até o fator limitante para você poder fazer viagens espaciais. Então, obviamente, não é, não é difícil argumentar o quão interessante seria se a gente tivesse um meio de transporte desse, tá certo? Mas, então, aqui a gente vai fazer o que, né, os físicos fazem quando querem analisar o problema. É despir o problema, ou despir aquele fenômeno de todas as características que não são essenciais, tá certo? Para tentar ver, começar a analisar o problema mais simples possível para tentar abordar a coisa, tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem é a seguinte, como abordar esse processo de teletransporte, que por enquanto está muito vago, só dei o quê? Aquela ideia de, né, aquela ideia de ficção científica que a gente tem, mas como que a gente aborda cientificamente o processo de teletransporte? E a resposta, como eu disse, é eliminar tudo que não for essencial. Então, a gente vai tentar definir o que é teletransporte da maneira mais simples possível, o mais básico que a gente gostaria de chamar de teletransporte e vamos ver se aquilo é possível ou não, ou o que seria necessário para aquilo, tá ok? Bom, mas aí vem a primeira pergunta, então, o que é essencial para eu chamar um processo de teletransporte? Tá ok? Então, eu poderia já dar a resposta, mas ao invés disso, eu vou tentar induzir a resposta vindo de vocês, tá certo? O que é essencial ao teletransporte? Bom, aqui começa o primeiro indício de que essa palestra é meio velha, isso é um videocassete, tá certo? Então, essa palestra foi preparada, eu acho que em 99 ou em 2000, alguma coisa assim. Bom, naquela época eu tinha um videocassete, tá certo? Então, eu não tinha um aparelho de DVD ainda. Mas tudo que eu vou falar, obviamente, segue para qualquer objeto, tá certo? Aqui eu só estou dando o exemplo com um videocassete. Então, vamos supor que eu pegue esse videocassete e eu separe, eu desmonte ele nas suas peças mais íntimas, tá certo? E eu separe ele nas peças, no kit de montagem e à medida que eu vou desmontando, eu vou anotando as instruções de onde ele estava, onde estava localizada aquela peça. Então, eu separei o meu objeto nas peças que o constituem e na informação para montar esse objeto. Então, é informação detalhada, tá certo? E vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é mais importante para eu ter o objeto de volta. Se são as peças ou se é a instrução de montagem. Então, né, vamos supor o seguinte, eu dou separadamente para duas pessoas essas duas coisas, o kit de montagem, né, as peças e a instrução de montagem. E falo, olha, agora vocês se virem e reconstruam para mim o videocassete, tá ok? Só que, assim, um só pode usar as peças, tá ok? E o outro pode usar a instrução de montagem e o que ele tiver disponível. Esse aqui também pode usar, esse daqui só não pode usar a informação, já que eu quero saber o que é mais importante, obviamente que esse não pode usar essas informações e esse não pode usar essas peças aqui, que saiu do videocassete original. Tá ok? Bom, mas em princípio, bom, aí o cara vai lá, né, ele tira todas as peças que, obviamente, vão ser muito menores do que isso aqui, tá mal feito, né, mas aí não ia dar para ver, né, e o outro vai correndo, olha, eu tenho as instruções, eu sei exatamente a descrição até das peças que eu preciso, tá certo? Então, nada impede do que eu vá procurar na natureza aí se tem alguma peça análoga, uma peça semelhante ou uma peça igual, tá certo? E ele vai lá. E aí, esse daqui vai ficar na tentativa e erro, né, porque ele não tem absolutamente nenhuma informação de como aquelas peças são, ele tem todas as peças, só que é um número gigantesco de peças, muito maior do que está aparecendo aqui, tá? Mas ele não faz a mínima ideia de como elas se encaixam entre si, tá? Não é que nem, né, o negócio encaixa o quadrado no quadrado, tá certo? Aí seria muito fácil, né? Infelizmente, não é assim. E o outro, não, o outro, ele tem todas as informações, tinha até a caracterização das peças, fazia parte das informações, nada impede ele de conseguir essas peças idênticas em outro lugar e ir reconstruindo o material. Então, eu espero que vocês concordem comigo que é muito mais fácil reobiter o videocassete idêntico ao original se eu tiver as informações que caracterizam completamente ele, do que se eu só tiver as peças das quais ele é feito, tá certo? Então, nesse sentido, a gente vai considerar, se considera que um objeto, ele é basicamente equivalente às informações que o caracterizam, tá certo? Em que sentido equivalente? No sentido que se eu tenho um objeto, bom, automaticamente eu tenho informação ali, materializada na forma do objeto. E se eu tenho as informações que caracterizam completamente o objeto, em princípio eu posso reconstruir o objeto. Então, nesse sentido, do fato de eu poder de um obter o outro, eu considero que os dois são equivalentes. Então, o que é essencial ao teletransporte que a gente vai considerar aqui? Não é essa visão romântica e bem legal de que é, ó, você, sei lá, o termo seria desmaterializar, tá certo? Uma pessoa num lugar e fazer aquela, ela vira energia, a energia é transmitida e depois é reconstruída lá, rematerializada? Não é isso. O que a gente vai considerar como ser um teletransporte vai ser o simples fato de eu extrair, transmitir e recuperar as informações que caracterizam completamente um objeto. Então, o esqueleto do teletransporte pra gente vai ser isso. Se eu tiver um objeto e eu tiver uma maneira de extrair completamente as informações que caracterizam ele completamente, tem que ser as informações completas, tá? Não pode ser só, ah, vamos marcar mais ou menos aqui como é que ele é, ele é quadrado. Não, tem que ser realmente as informações completas que caracterizam ele. Eu transmito as informações, é muito mais fácil transmitir informação do que transmitir matéria, tá certo? Eu transmito as informações e aí eu pego essas informações no lugar onde eu quero lá reconstruir o meu objeto, entre aspas, e uso essas informações pra reconstruir ele. Em princípio, usando matéria que já tá no local, tá certo? Então, não tem problema nenhum, não preciso transmitir a matéria em forma de energia, nada disso. Em princípio, eu pego essas informações e eu vou fazer uso delas, ok? Bom, então isso vai ser o esqueleto do teletransporte pra gente, tá? Então, aqui, né, seria a fase da extração da informação, nessa, de novo, né, tá muito pictórico isso aí, mas essa daqui seria a fase da transmissão da informação e depois a fase da recuperação da informação. Então, aqui não tá fazendo menção, aquilo que tá sendo transmitido lá nessa minha ilustração aqui é só informação, não tá sendo transmitido matéria, energia que veio da matéria, nada disso, tá certo? É só informação. Então, a gente já simplificou um bocado, tá? A gente tá falando agora de informação e não mais, não mais da necessidade de transmitir matéria, desmaterializar, nada dessas coisas. Bom, mesmo com esse esqueleto extremamente simples, que alguns de vocês já estão insatisfeitos falando, ah, mas isso não é teletransporte, isso não merece a palavra teletransporte. Bom, nesse sentido, se eu conseguir essas três etapas, merece, porque no final, se eu usei, se aquelas informações caracterizam completamente o objeto e eu usei elas fielmente para reconstruir um objeto no final, o objeto final, para todos os propósitos físicos, ele é indistinguível do objeto inicial. Então, para todos os propósitos físicos, é o mesmo objeto, tá? Por enquanto, vamos ficar só com isso. Eu sei que várias perguntas, vários possíveis paradoxos já devem estar aparecendo na cabeça de alguns de vocês, mas por enquanto vamos ficar com isso, tá? Mesmo nesse caso extremamente simples, que muitos de vocês já estão até um pouco descontentes, ah, teletransporte não é tão legal assim, já tem problemas, tá? Um deles é o seguinte, normalmente as quantidades de informação envolvidas, dependendo do tamanho do objeto, são enormes, tá? Bom, obviamente que a gente gostaria de usar isso para objetos na escala humana, objetos macroscópicos, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, um ser humano ele é constituído de aproximadamente 10 elevado a 28 átomos, ou seja, é o número 1 seguido de 28 zeros, né? Não tem nem nome esse número, ou tem que ficar usando 4 trilhão, 4 trilhão, 4 trilhão, ou sei lá, que nome que você vai dar para isso, né? Então, é um número enorme de átomos, certo? Se eu fosse escrever, colher a informação, então vamos por que eu quero extrair a informação que caracteriza um ser humano, uma certa pessoa. Como eu não sei o que dá a identidade da pessoa, né? Então, aqui a gente vai adotar uma abordagem estritamente física, tá certo? Vamos entrar em méritos mais religiosos, ou o que quer que seja, adotando um mérito estritamente físico, eu não sei o que caracteriza realmente uma pessoa, o que faz eu ter a consciência de que eu sou eu e não sou ele e não sou ele, tá certo? Não sei disso. Então, eu vou assumir aqui, para ser, para não ter nenhum risco, eu vou supor que para teletransportar uma pessoa, se eu quisesse, eu realmente teria que ter informação precisa, que caracteriza completamente, não só onde aqueles átomos estão, como caracteriza os próprios átomos em si, como eles são, tá certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenha, vamos supor que eu pegue um ser humano, que tenha essa quantidade aí de átomos, e eu queira escrever, tá? Botar num livro, vamos colocar dessa maneira primeiro, queira colocar num livro, a posição, só a posição, tá? Só a posição que cada um, posição relativa, né? Que cada um desses átomos ocupa no ser humano, tá certo? E vamos supor que eu escreva isso em código binário, crio uma codificação apropriada, não é que não vai depender muito disso, crio uma codificação apropriada em binários ou em que quer que você seja, para me escrever por extenso, né? Em páginas de um livro, tá certo? Onde está cada átomo. E aí eu pergunto, quantos livros seriam necessários para eu codificar um ser humano, através dessa maneira rudimentar, né? Onde vocês também podem perceber que a palestra é antiga. Bom, o exemplo que eu dou é o seguinte, se vocês fossem escrever isso, todo mundo aqui já deve ter visto uma Barça, né? É velho, eu sei, as versões físicas da Barça, tá certo? Mas, em princípio, vamos supor que você escreva um ser humano, a informação, onde está cada átomo de um ser humano numa enciclopédia como a Barça. Se você enfileirar a quantidade de livros que dá, dá 300 mil anos-luz de comprimento, a fileira de livros, tá ok? Que, para vocês terem uma ideia, 300 mil anos-luz, bom, primeiro, só por definição, né? É a distância que a luz demoraria 300 mil anos para que percorresse. Vocês imaginam como é grande isso, né? O objeto mais ou menos dessa ordem de grandeza que a gente tem é a nossa galáxia, tá? Então, daria três vezes o diâmetro da nossa galáxia. Então, para vocês verem como, realmente, a quantidade de informação é enorme. Aí, obviamente, algum computeiro vai chegar para mim e falar, pô, mas que maneira primitiva de armazenar informação, certo? A gente tem maneiras muito mais eficientes de armazenar informação. É verdade, aqui eu só queria dar uma ideia do quão grande é essa informação. Se eu usasse uma coisa um pouquinho mais moderna, né? Por exemplo, armazenasse em HDs, fizesse um armazenamento magnético aí em HDs de 1 terabyte, né? Com capacidade de 1 terabyte e velocidade de leitura de 2 gigahertz, que é bastante alto, tá certo? Bom, isso aí é bem mais moderno, né? Diminuiria bastante o espaço que eu necessitaria para armazenar essa informação. Mas, ainda assim, a área do HD seria 10 vezes maior do que a área da superfície da Terra, tá ok? E a velocidade, e com essa velocidade de leitura, demoraria mais de mil vezes a idade do universo, que é 13 bilhões de anos, para ler esses dados, tá ok? Ou seja, só para vocês terem uma ideia do quão grandes são as quantidades de informação envolvidas, tá ok? Mas tudo isso é um impedimento de ordem tecnológica. Nada em pé, a gente sabe que as velocidades de leitura estão aumentando, a densidade de informação que você pode colocar num certo espaço, tá aumentando também, tá certo? Então, nada impede que a gente consiga diminuir isso, que a gente consiga diminuir isso bastante e isso aqui bastante. Então, no status atual, né? Obviamente que isso aqui também nem é a melhor coisa que a gente pode ter hoje, mas é só para dar uma ideia de ordem de grandeza. No status atual, só a quantidade de informação, só o espaço físico que ocuparia para armazenar essa quantidade de informação e o tempo físico que demoraria para você armazenar e ler, já seria um fator proibitivo hoje em dia, tá certo? Mas, de qualquer maneira, alguém pode dizer isso não é um impedimento de princípio, isso é apenas um impedimento tecnológico, tá certo? É a mesma coisa que impede a gente hoje em dia de chegar à estrela mais próxima. Então, não existe nada que por princípio impeça a gente de chegar à estrela mais próxima que está a quatro anos luz da gente. Só que existe um fator tecnológico muito grande, a gente não tem a tecnologia para chegar lá, tá certo? A gente não tem tecnologia para atingir velocidades suficientemente altas para que a gente esteja vivo quando chegasse lá, né? E nem mesmo para chegar a nossa carcaça, né? Bom, então, eu não vou considerar isso, não vou considerar isso como sendo um fator realmente proibitivo, porque a gente não sabe como que a tecnologia vai avançar. A gente sabe que ela avança a passos largos. Se esse fosse o único problema com teletransporte, eu diria que não há um grande problema. Mas tem um outro tipo de problema, tá? E esse vai ser um pouquinho mais sério. E é aqui que eu vou começar a dar desculpa para falar de mecânica quântica. E esse outro problema é formulado, normalmente é colocado, em termos do princípio de incerteza, né? O princípio de incerteza diz o seguinte, que é impossível extrair com precisão absoluta as informações que caracterizam um objeto, qualquer que seja o objeto. Não importa, por mais simples que ele seja, ou por mais complicado que ele seja, não importa. É impossível, você extrair a informação que caracteriza ele completamente. Tá certo? Bom, em princípio eu poderia só falar, afirmar isso e dizer, ah, então, obviamente, se eu não consigo extrair completamente a informação que caracteriza um objeto, e no esqueleto do teletransporte que eu coloquei lá, a extração da informação é o primeiro passo, eu já diria que isso aqui impede teletransporte. E, na verdade, eu vou falar mais adiante, até o começo da década de 90, esse era o, assim, os físicos raramente, né? Raramente você via algum físico abordando o tema de teletransporte. Tem um livro, algum de vocês devem conhecer, chama Física de Star Trek, né? Escrito por um físico de partículas famoso, Lawrence Krauss, e ele lá coloca, né? Quais são os princípios físicos por trás da ficção científica que aparece na série Star Trek. E ele aborda o tema de teletransporte e ele fala, ele descarta na hora justamente o princípio de incerteza. Fala, olha, teletransporte é, por princípio impossível, por causa do princípio de incerteza. Você não consegue extrair as informações que caracteriza um objeto. Tá? Bom, a gente está indo na mesma linha, mas eu gostaria de explicar um pouquinho mais esse princípio de incerteza, porque esse provavelmente é o princípio físico mais mal usado na literatura comum por aí, tá certo? Isso aí, principalmente em livros de autoajuda, né? Então, as pessoas aproveitam esse princípio, esse nome, princípio de incerteza, para botar várias coisas ali que não cabem, tá certo? O princípio de incerteza, ele tem um sentido muito preciso, apesar do nome de incerteza, o sentido dele é muito preciso, a formulação dele é muito precisa e tem uma razão por trás de ser, tá? E é isso que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês, o porquê, de onde vem essa impossibilidade, de onde aparece essa impossibilidade, tá? Isso aqui é uma coisa intrínseca do funcionamento do mundo em escalas microscópicas, e é essa ideia que eu vou querer passar um pouco mais. Então, agora, eu vou parar um pouco, eu vou falar sobre o princípio de incerteza, tá? O que leva ao princípio de incerteza. Bom, então, o princípio de incerteza. A origem do princípio de incerteza, ou seja, a razão dos princípios de incerteza ser válido, existir, no fundo tem a ver com o fato de que a natureza em pequena escala, ela é intrinsecamente probabilística, tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, vamos supor um elétron, tá? Pensa numa partícula elementar que é o elétron, tá? Que é uma coisa extremamente simples, tá? O que caracteriza um elétron? Bom, o que caracteriza um elétron, basicamente, para eu saber se é um elétron ou se é uma outra partícula, eu preciso olhar para três quantidades intrínsecas a essa partícula, que é a massa que ela tem, que é a carga que ela tem, todo elétron tem a mesma carga, todo elétron tem a mesma massa, e uma outra quantidade que vai ser menos importante para a gente aqui, porque é menos intuitiva, que é o chamado spin dele, tá? Mas também, todo elétron tem o mesmo spin, tá? Então, esses três números caracterizam se é um elétron ou não. Cada partícula é como se fosse o nome, tá? Ou o RG, digamos assim, é uma coisa bem... impressão digital não é, porque diferentes elétrons têm a mesma, né? Mas é como se fosse, caracteriza o tipo de partícula. Então, todos os elétrons têm a mesma massa, a mesma carga e a mesma spin. Todo próton tem a mesma massa, a mesma carga e a mesma spin. Toda partícula de luz, próton, tem a mesma massa, a mesma carga e a mesma spin, tá certo? Então, todos eles, eu uso esses três números para caracterizar que partícula que é. Tá, mas agora, então, vamos nos restringir a elétrons. O que diferencia um elétron do outro? O que diferencia um elétron que está aqui de um elétron que está aqui? Aí, bom, é exatamente isso, tá certo? O fato de que esse elétron está aqui e que esse elétron aqui. São duas partículas, em princípio eu posso dar uma localização para elas e eu digo, olha, todos os elétrons têm características em comum que os caracterizam como elétrons, mas além disso, eles têm características que os discernem entre si, tá certo? Que eu posso dizer também que são propriedades deles. Por exemplo, o elétron, uma partícula que está aqui, ela tem a propriedade de, nesse instante, estar aqui, certo? Isso diferencia ela de uma partícula que também é um elétron, mas que porventura esteja ali. Essa é a visão de partícula que a gente tem na natureza, tá certo? Então, além das características intrínsecas dela, o que difere duas partículas que têm as mesmas características intrínsecas, são as outras características, posição, velocidade, tá certo? Isso diferencia a mesma classe, partículas da mesma classe. Bom, só que, na verdade, essa é uma visão errada em pequenas. Apesar dela ser uma ótima aproximação para o mundo macroscópico, na nossa escala, ela é falsa na escala microscópica. Na verdade, ela é falsa em qualquer escala, mas ela é uma ótima, belíssima, maravilhosa aproximação na nossa escala. Só que na escala atômica e abaixo, ela falha miseravelmente, tá ok? Que é o seguinte, o elétron, ele não tem característica posição. O elétron, ele não tem característica velocidade, tá certo? Então, simplesmente, não é uma característica que partículas, as partículas realmente na natureza, elétrons, qualquer partícula elementar, simplesmente não tem a propriedade de ter uma posição. Simplesmente, posição não é uma característica dela. Velocidade não é uma característica dela. tá ok? Bom, apesar disso, bom, então, o que caracteriza um elétron? Se uma posição não é uma característica dela, o que caracteriza eu saber que o elétron, ele tá por aqui e não por aqui, que é o elétron desse átomo e não desse? O que caracteriza é o seguinte, são as probabilidades de eu encontrar esse elétron nas diferentes possibilidades de posição. Ok? Então, o que caracteriza, o que difere diferentes elétrons, o que discerne diferentes elétrons, não é a posição que cada elétron está, porque posição não é uma característica que possa se atribuir a uma partícula quântica. O que pode se atribuir a partícula quântica são as probabilidades desse elétron ser encontrado em diferentes posições. Aqui, a primeira desculpa que eu faço para o pessoal que já sabe um pouquinho mais de mecânica quântica, que, na verdade, não é nem a probabilidade que caracteriza. É uma outra coisa mais básica, que são as amplitudes de probabilidade, das quais as probabilidades são obtidas. Mas aqui a gente vai falar no nível de probabilidade. Então, por exemplo, se eu tiver, o que caracteriza um elétron do átomo de hidrogênio no estado fundamental? Bom, um elétron do átomo de hidrogênio no estado fundamental, o que caracteriza ele? Ele não tem uma posição bem definida. Ele está lá em volta do núcleo, mas onde ele está, não está bem definido. Não é uma característica. Você não pode atribuir posição como sendo uma característica de uma partícula quântica. Mas o que ele tem bem definido? O que ele tem bem definido é a probabilidade de você encontrar ele em diferentes, a diferentes distâncias do núcleo. Isso é bem definido para ele. É isso que caracteriza ele. Não é a posição que ele tem, porque simplesmente ele nem tem uma posição definida. Para a velocidade é a mesma coisa. O elétron tem diferentes probabilidades de estar com diferentes, de ser encontrado com diferentes velocidades. Mas velocidade também não é uma característica que consiga, que possa ser atribuída a um elétron. Eu estou falando de elétron, mas vale para qualquer partícula em nível quântico, em nível microscópico. Isso eu concordo que é extremamente não intuitivo, porque essas coisas em ótima aproximação você pode atribuir... Na verdade, é isso que define uma partícula. A gente fala que uma partícula é justamente um objeto que a cada instante de tempo tem uma posição e tem uma velocidade bem definida. Então isso caracteriza uma partícula. Só que para as partículas reais, ou as partículas que a gente tem na natureza, isso não vale. Isso é extremamente anti-intuitivo. E por causa disso eu vou introduzir uma analogia. E aqui começa a minha insatisfação, porque eu não vou poder exigir de vocês, que muitos estão tendo contato com essa ideia pela primeira vez agora e não estão muito familiarizados com isso. Eu não posso exigir de vocês que agora, a todo momento que eu vou, no decorrer da palestra, vocês vão lembrar e já vão ter se familiarizado com essa ideia. Então, vira e mexe que vocês vão esquecer dessa ideia e aí vocês não vão entender o que eu vou falar. Então, por conta disso, eu vou introduzir uma analogia para fixar essa ideia, onde na analogia, se vocês entenderem a analogia, vai ficar bem claro o papel que posição desempenha para elétrons, para partículas. Que é o seguinte, a analogia é usar um dado. Esses dados de jogo de tabuleiro. A analogia vai ser o seguinte, qualquer sistema físico que eu esteja tratando, por exemplo, um elétron, eu vou dizer que ele é análogo a um dado que é viciado. Viciado significa que não necessariamente as probabilidades de quando jogados as faces serem que provar, a frequência com que cada face sai ser a mesma, não necessariamente é verdade. Então, sei lá, pode sair, vai ver que o número 6 sai mais vezes, não sei, ele está viciado. Então, o sistema físico vai ser um dado viciado, eu vou fazer a analogia com um dado viciado. Os possíveis valores de uma dada característica, por exemplo, posição do elétron, certo? Posição do elétron. Em princípio, o elétron não tem uma posição determinada. Só que quando eu meço a posição de um elétron, eu estou forçando ele a me dar uma resposta, em um certo sentido. Então, ele vai me dar uma resposta, ele vai dizer olha, eu estou aqui. Só que isso não quer dizer que ele, de fato, estava lá antes de você fazer a medida. Isso só quer dizer que essa foi a resposta que você obteve. Porque você forçou ele a te dar uma resposta de uma característica que não era bem definida para ele. Então, a gente deu alguma resposta. Com que frequência vão sair as diferentes respostas? Isso é dado pela probabilidade e isso sim é característica, isso caracteriza o elétron, tá? Ou o sistema físico. Então, aqui, os possíveis valores de uma dada característica vão ser as diferentes passos do dado. Então, do mesmo jeito que um elétron, quando medido, ele pode estar em diferentes lugares, tá certo? Ele tem probabilidades de estar em diferentes lugares, um dado, ele também... Mas, em princípio, assim, né? A probabilidade que caracteriza o elétron, ela tem um valor diferente de zero, ou seja, é possível encontrar um elétron para vários valores de posição. Então, é como se o elétron, ele... Não é que ele está em várias posições, mas a probabilidade que o caracteriza está definida para diferentes posições. Então, é como se todas aquelas posições coexistissem, né? Na descrição do elétron. E, da mesma maneira, quando eu tenho um dado, automaticamente ele tem várias faces, certo? Então, nesse caso aqui, naquele meu dado lá, ele tem seis faces. Então, é como se eu estivesse fazendo uma analogia com um elétron que só pode estar em seis posições diferentes. Em qual posição ele está? Não. Isso não é definido, mas ele tem diferentes probabilidades de estar naquelas posições. Bom, a probabilidade de cada valor, que isso sim é o que caracteriza o meu sistema físico, na minha analogia vai ser a probabilidade de cada face. Então, lembra que eu falei que o meu dado é viciado. Então, em princípio, a probabilidade de cada face pode ser qualquer número real entre zero e um, certo? Que some, obviamente, um. Então, a probabilidade de cada valor, daquela característica, na minha analogia vai estar associada com a probabilidade de cada face do dado. E medir a característica, ou seja, obrigar com que o sistema físico, no caso o elétron, te dê uma resposta para qual é a posição dele, na minha analogia, é a mesma coisa que jogar o dado. E aí, apesar do dado ter as seis faces, você obriga ele a te dar um resultado, quando você joga ele. Tá certo? Tudo bem? Então, essa é a analogia. Apesar do meu sistema físico, ele não ter algumas das características que a gente costuma atribuir a partículas, como posição e velocidade, apesar dele não ter essas características bem definidas e, na verdade, poder dar como resultado, numa medida, qualquer valor para essas características, quando a gente mede, a gente obriga ele a fornecer um certo resultado. Mesma coisa com o dado. Um dado viciado, ele tem lá todas as faces e pode sair. A gente sabe que tem um certo vício, portanto, tem diferentes probabilidades. Mas, quando eu jogo ele, ele vai me dar um valor. A probabilidade daquele valor sair faz parte da característica dele. Mas, o que caracteriza o dado não é aquele valor que saiu. Quando eu jogo o dado e dá seis, isso não quer dizer que o seis caracteriza aquele dado. Tudo bem? O dado tem todas as faces. Quando eu pego um elétron, meço a posição dele e dá um certo valor, isso não quer dizer que aquele valor de posição caracterizava o elétron que você está trabalhando. Só quer dizer que você obrigou ele a dar uma resposta. Então, essa analogia aqui, a gente vai trabalhar mais com a analogia, ela até que, num certo sentido, é bastante fiel. E eu vou, a partir de agora, começar a argumentar usando a analogia, porque ela é mais fácil, é mais concreta. Bom, então, o que seria extrair a informação que caracteriza um objeto? Lembra, o que caracteriza um objeto não é a posição, ou um elétron, por exemplo, não é a posição ou a velocidade dela. E sim, a probabilidade dos diferentes valores de posição ou dos diferentes valores de velocidade sair quando eu faço uma medida. São as probabilidades que são as características. A probabilidade é que é a característica dele, e não o valor que seria medido. Então, o que é extrair a informação que caracteriza um objeto? É exatamente isso. É determinar essas probabilidades. Se eu conseguir determinar essas probabilidades, aí sim eu estou caracterizando completamente o objeto. Eu ainda não estou usando o princípio de incerteza. Eu vou querer mostrar para vocês como que o princípio de incerteza, ele aparece naturalmente só usando esse fato de que a gente não pode atribuir algumas características cotidianas a esses sistemas. Então, bom, extrair a informação que caracteriza completamente com o objeto é determinar as probabilidades. Então, seria, por exemplo, no caso do elétron no átomo de hidrogênio no estado fundamental, seria determinar exatamente qual é aquele perfil de probabilidade, qual é a probabilidade de eu achar ele a diferentes distâncias do núcleo. Aquilo caracteriza o elétron no estado fundamental do átomo de hidrogênio. Bom, mas como que eu determino probabilidades? Só existe uma maneira, certo? Agora fica mais concreto a gente saber. A gente só dá para você determinar probabilidades e na analogia determinar as probabilidades das faces do dado, tá certo? Determinar as probabilidades do elétron ter os diferentes valores de posição, na analogia do dado, é determinar qual é a probabilidade de cada uma das faces do dado sair se eu jogar ele, certo? E como que eu determino probabilidades? Jogando o dado várias vezes e fazendo uma estatística de quantas vezes saiu cada face, certo? A única maneira de a gente analisar probabilidades é de uma maneira estatística. Você repete o experimento várias vezes em condições idênticas, certo? E faz uma tabelinha de qual é a frequência que cada face saiu. Pega aquele número de cada face saiu, divide pelo número total que você jogou, faz isso para um número muito grande de vezes e isso tem que tender ao valor da probabilidade daquela face, certo? Então não tem jeito de você medir probabilidades a não ser fazendo várias medidas, tá ok? Bom, então tem que jogar o dado várias vezes. O que, voltando na minha analogia, significa que eu tenho que fazer, para eu determinar qual é a probabilidade do elétron ter diferentes posições, eu tenho que pegar aquele elétron e fazer várias medidas de posição. A única maneira de determinar um perfil de probabilidade. Bom, só que a vida não é tão simples assim. Ainda dentro da teoria quântica, se não bastasse esse fato de que, olha, você não pode atribuir posição, posição simplesmente não é uma característica que um sistema físico quântico possa carregar, é só probabilidades. Além disso, faz parte do lado dos princípios da mecânica da física quântica que toda vez que você faz uma medição sobre um sistema físico, obrigatoriamente, obrigatoriamente, mas no geral você altera as propriedades daquele objeto, daquele sistema físico, tá certo? Então toda vez que você faz uma medida, você altera qual era a característica que ele tem, que ele tinha, tá certo? Na analogia dos dados, é como dizer o seguinte, cada vez que você joga o dado, você altera o vício dele, tá certo? Tudo bem? Na analogia seria isso, cada vez que eu jogo o dado, eu altero a próxima vez que eu for jogar o dado, o vício já é diferente do que era antes da primeira jogada. Tá ok? Então cada vez que eu jogar o dado, o vício mudou. Bom, mas como que eu, né, então se cada vez que eu faço uma medida pra determinar a probabilidade, que essa que é a característica do sistema físico, eu altero essa probabilidade, como que eu consigo então extrair essa probabilidade, né? Ou na analogia dos dados, como que eu consigo determinar as probabilidades das faces do dado, se cada vez que eu jogo, a probabilidade é alterada? Bom, vocês podem gastar um tempo pensando nisso, tá certo? O tempo que vocês quiserem, e vocês vão concluir que não dá, tá certo? É impossível. É impossível justamente porque, pra você determinar uma probabilidade, você tem que repetir as experiências, a experiência, por exemplo, jogando o dado várias vezes, mantém em condições idênticas. Só que se você quando joga o dado, você já mudou a probabilidade, quando você for jogar de novo, a probabilidade já é outra. Então ela já vai estar satisfazendo uma outra lei de probabilidade. Quando você for jogar pela terceira vez, a probabilidade já vai ter mudado. Então você não vai conseguir fazer uma estatística e determinar qual a probabilidade de cada uma das faces, porque não foi a mesma probabilidade ao longo de todos os lances. Tá certo? Então não dá pra você determinar. E é daí que vem o princípio de incerteza, porque se você retorna na analogia, diz o seguinte, exatamente pelo fato de que, bom, são probabilidades que caracterizam completamente um sistema físico quântico. Mas cada vez que você faz uma medida pra determinar as probabilidades, você altera a probabilidade. Então, bom, não tem como você determinar aquela probabilidade original, mesmo porque logo depois da primeira medida, em geral, você já vai ter destruído aquela probabilidade original. Então você não vai poder determinar quanto que era ela, quanto que ela valia. Então esse é o cerne do princípio de incerteza. Tá certo? Esse é a razão do princípio de incerteza. Então não é uma coisa que é simplesmente estipulada, olha, não dá pra você extrair com precisão absoluta a informação que caracteriza um objeto. Simplesmente é consequência do fato de que probabilidades é que caracterizam sistemas quânticos e o fato de que essas probabilidades mudam toda vez que você faz uma medição. Esses dois fatos implicam que você não tem como medir, não tem como determinar essas probabilidades. Tá certo? No caso geral. Bom, então sim, o princípio de incerteza, ele impede a extração da informação que caracteriza completamente um objeto. Tá certo? E bom, e se ele, e se ele, e esse é um impedimento, que não é um impedimento tecnológico. Ah não, com o aumento da nossa precisão nos nossos aparelhos, a gente vai conseguir. Não, esse é um problema de princípio, tá? Esse é um impedimento conceitual. Tá ok? E até o começo da década de 90, esse era o argumento que era dado para as poucas pessoas, para os poucos físicos que se davam ao trabalho de abordar o tema de teletransporte, era simplesmente para dizer isso. Olha, pessoal, esqueça, tá? Isso aqui vai ficar sempre aí na cabeça, na imaginação dos sonhadores, porque isso nunca vai virar realidade, porque tem uma coisa de princípio, uma lei fundamental à natureza que impede o acontecimento disso. Tá ok? Então, aparentemente, né, as leis da natureza proíbem teletransporte. Bom, e isso, como eu disse para vocês, foi a visão, era a visão até 93. Se vocês verem esse livro que eu mencionei, ele foi escrito, eu acho que na verdade em 94, se eu não me engano, mas ainda assim, e depois vocês vão ver porque 93 é um marco, né? Mas ele foi escrito em 94, mas ainda diz que é impossível por causa desse argumento que eu dei. Tá ok? Agora, a gente, mas, né, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouquinho mais de mecânica quântica. Tá ok? A gente já viu que, do jeito que está agora, seria o seguinte, olha, mecânica quântica proíbe a existência de teletransporte daquela maneira que eu defini teletransporte. Agora, vamos, bom, já que a gente ainda tem um tempinho, vamos falar um pouquinho mais sobre mecânica quântica. Tá ok? E vamos falar sobre uma outra característica bastante particular da mecânica quântica, que é o que foi batizado de par EPR. Tá? Esse EPR, né, são as siglas para Einstein, Podolsky e Rosen, que são os três físicos que escreveram em 1935, se eu não me engano, um artigo onde eles apontavam para essa característica da mecânica quântica, que eu vou mencionar agora. Tá? Bom, o que é um par EPR? Um par EPR é um par de objetos, tá? Pode ser duas partículas, dois sistemas físicos, tá ok? Que eles têm uma, as propriedades deles estão intimamente correlacionadas, tá certo? Correlacionadas quânticamente, eu vou dizer o que é isso. E a gente chama, na verdade, o termo, o termo que se espalhou pela comunidade, a gente usa ele, é emaranhamento, tá? Ou mais especificamente, emaranhamento quântico. É o nome que a gente dá na literatura, até, para esse tipo de, digamos assim, de pacto, né, que esses dois objetos de sistemas físicos podem ter um com o outro, tá? Que é bastante estranho. E eu, de novo, vou fazer uso, isso aqui acho que eu vou pular um pouquinho, não faz muita... Eu vou fazer uso da analogia para explicar o quão estranho é essa propriedade de emaranhamento, tá? Bom, essa propriedade de emaranhamento, primeiro deixa eu falar o que ela é, e aí depois eu tento dizer para vocês, na analogia, para vocês terem uma ideia do quão estranho ela é. A emaranhamento quântico é o seguinte, lembra que eu falei que características que a gente costuma pensar como sendo corriqueiras e normais de se atribuir a um sistema físico, como, por exemplo, posição do elétron, etc., na verdade, não são características que você possa atribuir, certo? Então, o elétron, ele simplesmente não tem uma posição determinada em qualquer instante de tempo, ele não tem. Se você tentar medir a posição, você está obrigando ele a te dar uma resposta, mas isso não quer dizer que aquela posição caracterizava ele, exatamente como o dado, certo? Exatamente como o meu dadinho lá. Bom, apesar disso, apesar disso, é possível que você tenha dois sistemas físicos cujas características estão correlacionadas. Em que sentido? Pega, por exemplo, dois elétrons, tá ok? Pega dois elétrons. Pega dois elétrons de dois átomos de hidrogênio separado. Então, eu tenho um átomo de hidrogênio, eu tenho outro átomo de hidrogênio, eu tenho um elétron de um átomo de hidrogênio aqui e o outro elétron do átomo de hidrogênio no outro lá, certo? Lembra que o átomo de hidrogênio só tem um elétron cada, né? Então, a posição desse elétron, desse átomo aqui, não está determinada. Eu tenho uma probabilidade de achar esse elétron em diferentes posições. Mesma coisa para esse outro elétron. Ele tem diferentes probabilidades de ser achado em diferentes posições, certo? Se eu medir a posição desse aqui, pode dar quase qualquer coisa, com diferentes probabilidades. Vai ser muito pouco provável eu achar esse elétron lá na, né? A um quilômetro de distância. A probabilidade é praticamente nula. Você pode ficar fazendo experiência, né? Toda a idade do universo, você nunca vai achar esse elétron, medir esse elétron a um quilômetro de distância. Mas existe uma probabilidade que não é zero. Tá? Elas são muito pequenas. Muito, 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 muito pequenas. Tá? É mais provável você achar ele mais próximo do núcleo. Tá? Mas, de qualquer maneira, não tem posição definida. Tá ok? A mesma coisa vale para o outro elétron. Eu posso achar ele, eu tenho probabilidade de medir ele em diferentes posições, mas eu posso medir ele, em princípio, em qualquer posição, quase. Tá? Tem algumas posições que não dá, mas quase em qualquer posição. Apesar das posições deles não estarem determinadas, é possível que eles compartilhem de um pacto que diga, a gente sempre vai estar de lados opostos do núcleo entre eles. Tá ok? De maneira que, se esse elétron é achado em relação ao núcleo dele aqui, esse outro, obrigatoriamente, vai ter que ser achado aqui, na posição oposta, geometralmente oposta, no outro átomo. Se esse elétron for medido aqui, esse outro vai ter que ser medido na oposta. Deu para entender a ideia? Então, é possível que, apesar de que a posição de nenhum deles esteja determinada e definida, é possível que eles compartilhem de um pacto, de um vínculo, dizendo, olha, quando medirem a minha posição, pode dar qualquer coisa, mas se a minha der um certo valor, a tua tem que dar diametralmente oposta. Eu estou dizendo diametralmente oposta só por um exemplo. Poderia ser a mesma, por exemplo. Poderia ser a mesma. Então, eles poderiam compartilhar de um pacto, dizendo, olha, nossas posições, independentemente, pode ser qualquer uma, mas se fizerem uma medida em mim e sair que eu estou aqui, então, em relação ao núcleo, então, obrigatoriamente, o outro também vai ter que sair na mesma posição em relação ao núcleo dele. Tá ok? Então, esse tipo de pacto entre eles, esse tipo de correlação entre essas propriedades que não estão definidas, mas ainda assim estão amarradas entre si, é o que a gente chama de emaranhamento quântico. Na analogia do dado, acho que vai ficar bem claro o quão estranho é isso. Na analogia do dado, é como se a gente tivesse um par de dados, não precisa ir até lá, né? É como se eu tivesse um par de dados, tá, viciados, ambos eles, ambos, né? De tal maneira que, olha, quando eu jogo cada um dos dados, obviamente, pode dar qualquer coisa, qualquer número. Mas vamos supor que, apesar de que cada um dos dados jogados possa dar qualquer coisa, obrigatoriamente, toda vez que eu jogo eles, a soma das faces deles, dos dois, dê sempre sete. Tá? Ou seja, se eu jogo um deles e, por acaso, deu, sei lá, dois, se eu jogar o outro, dá cinco. Se eu jogar o primeiro e dê quatro, se eu jogar o outro, dá três. Tá certo? E assim por diante. Então, assim, antes de eu jogar o dado, obviamente, não está determinado qual face vai sair, tá certo? Pode sair qualquer face, de um a seis. Pode sair absolutamente qualquer face. Do outro dado, idem, pode sair exatamente qualquer face. Mas é possível que eles compartilhem de um pacto, dizendo, olha, quando me jogarem e eu der um valor, obrigatoriamente, quando te jogarem, você vai ter que dar o valor complementar para sete. Estou dando, de novo, só um exemplo. Poderia ser o valor igual, tá certo? Então, a soma sete é só um exemplo. Tá ok? Bom, se vocês não estão achando essa propriedade aqui inusitada, então é porque vocês não estão entendendo, tá certo? Porque qualquer jogador, né, mataria para ter um dado, um par de dados desse. Tá certo? Porque apesar das probabilidades, apesar de que a probabilidade de nenhuma das faces necessariamente é zero, quando eu jogo um deles, automaticamente o que vai sair do outro, mesmo que eu não jogue, tá? Eu não preciso nem jogar o outro. Mas eu posso ter certeza que se eu jogar, o outro vai sair o complementar para sete. Tá ok? Então, isso é extremamente estranho e obviamente isso não, tá? Infelizmente, para os jogadores, não existe uma maneira da gente emaranhar dados de maneira a satisfazer uma coisa dessas. Tá ok? Só que partículas, as probabilidades associadas a partículas nos sistemas quânticos, podem satisfazer uma coisa dessas. Apesar de cada uma, a característica individual das partículas não esteja determinada, elas estejam amarradas de tal maneira que elas, né, elas tenham que satisfazer um vínculo, tá? Um vínculo entre elas. Vocês conseguem perceber o quão estranho isso daqui? Vocês não conseguem com um par de dados, isso aqui é uma analogia, né? Vocês não conseguem com um par de dados usual fazer uma coisa dessas. Certo? Não importa que vício você dê para os dados, não dá para fazer isso. Tá? Mas no mundo quântico é isso que acontece. E quando eu tenho dois sistemas físicos que satisfazem isso, a gente chama, fala que eles estão emaranhados quânticamente. Tá? Bom, primeira pergunta. Como que eu emaranho os sistemas físicos que inicialmente eles eram independentes? Ou seja, pega sistemas físicos que não são emaranhados e torna eles emaranhados. Torna, amarra alguma propriedade. Eu falei de posição no caso do elétron, mas em princípio pode ser qualquer propriedade. Pode ser amarrar velocidade de um com a posição do outro. Apesar de nenhuma das duas ser determinada, se esse cara for medido com tal velocidade, então a posição do outro vai ter que ser tal. Certo? Ah, e agora então deixa eu voltar lá na minha animaçãozinha daqueles dois, esses dois aí, né? Vamos falar um pouquinho, vamos dar um outro exemplo agora num sistema físico. Não usar a analogia dos dados, que eu acho que já foi mais concreta, mas agora que a coisa está mais concreta, vamos para um sistema físico simples, que é, são dois fótons, tá? Duas partículas de luz que foram produzidas num mesmo ponto lá, devido a um certo decaimento de um átomo. Tá? E esses, o que caracteriza um fóton? Bom, o que caracteriza um fóton é o fato de que ele tem massa nula, ele não tem massa, o fato de que ele tem carga elétrica nula, ele não tem carga, e o fato de que o spin dele, né, é, é um, tá? Mas, lembra que o spin, é outro número lá que caracteriza, dizendo que ele é uma partícula, o que que ele é, mas não importa, certo? Então o spin dele é outro dado. Então isso caracteriza ele como sendo um fóton. Tá? Mas além dessas características, ainda tem outras características que eu, que normalmente nós, com a mente clássica, tentamos atribuir para ele, que no caso do fóton, lembra que fóton é uma partícula de luz. Uma característica que a luz tem é o seguinte, é o plano de vibração do campo elétrico dela. Tá certo? Então, normalmente, né, a gente tem os diferentes estados de polarização da luz, né, meus alunos de física 4, que estão fazendo física 4 agora com uma arcaça, devem lembrar desse negócio. Espero, né, caiu na prova, na última. Deve ter caído, pelo menos. Então, outra característica que costuma, que para onda eletromagnética clássica, a gente atribui, é qual é a direção de polarização dela, ou seja, em que direção o campo elétrico está vibrando. O campo elétrico, ele vibra na direção perpendicular a que a onda se propaga, só que, assim, num espaço tridimensional, além da direção que se propaga, ainda tem duas independentes. E a questão é, tá, em qual combinação dessas duas direções independentes, teu campo elétrico está vibrando. Isso define o que a gente chama de plano de polarização, ou estado de polarização do teu fóton, da tua onda, tá? No caso de fótons, você poderia também tentar fazer uma coisa dessa. Ah, não, um fóton, ele tem que ter uma polarização. O campo elétrico do fóton tem que estar vibrando em uma certa direção. E, de novo, isso é falso. A única coisa que realmente é característica do fóton é aqueles três números, carga, massa e spin. Todo o resto é descrito por uma distribuição de probabilidades. Então, o fóton, ele não está determinado qual é o plano em que o campo elétrico dele está vibrando. Ele tem diferentes probabilidades do campo elétrico estar vibrando nas diferentes direções. O que caracteriza um dado fóton é exatamente isso. A direção em que ele está se propagando e qual é essa distribuição de probabilidades. Ou seja, com qual probabilidade ele vai estar vibrando nas diferentes direções. De novo, probabilidades. Tá certo? Então, vamos ver aqui, nessa minha analogia, nesse meu sistema. Vamos supor que eu produzi, num certo decaimento do átomo, lá, dois fótons. Ok? E eles estão indo em direções opostas aqui. Bom, vamos supor... Apesar... Então, qual é a polarização... Qual é o plano em que vibra... Qual é o plano de polarização desse fóton? Não é determinado. Ele tem diferentes probabilidades de estar vibrando nas diferentes direções. Qual é o plano de polarização desse fóton? Mesma coisa, não está determinado. Tá ok? Não saiu daqui determinado. Ah, eu vibro assim, esse vibro assim. Não. Eles saíram completamente determinados. Eles têm diferentes probabilidades de estar vibrando em diferentes direções. Tá? Apesar disso, é possível que eles tenham sido criados, é possível criar fótons que satisfaçam isso. E pra fótons isso o pessoal faz em laboratório. Certo? Que apesar de que o plano de polarização desse aqui não está determinado, e o plano de polarização desse aqui também não está determinado, eles são ortogonais. Vai falar, não, pera lá, mas se não está determinado, como é que duas coisas indeterminadas podem ser ortogonais? Bom, é o que acontece, é o que pode acontecer com eles. Apesar de cada um deles individualmente não estar determinado, a única coisa que você sabe é que existe um vínculo entre eles. E eles têm que ser ortogonais. Quais vão ser? Não sei, mas têm que ser ortogonais. De maneira que se um deles medir a polarização, usando aí um polarizador, e descobrir que a polarização dele é horizontal, obrigatoriamente o outro tem que descobrir que é vertical. Não importa o quão instante eles estejam um do outro. Então, aqui começam a aparecer os paradoxos de relatividade, não, mas como que é isso? Isso aqui, quando você mediu esse sendo horizontal, automaticamente o outro tem que ser vertical. Tem que ser, não pode ser outra coisa. Se você não tivesse medido, isso é curioso, se você não tivesse feito nenhuma medição nesse, tivesse deixado ele passar, e não fizesse nenhuma medição nele, esse cara aqui teria 50% de chance de medir que a polarização é vertical, e 50% de chance de medir que é horizontal. O fato de você ter medido esse fóton aqui, faz com que a probabilidade desse cara, e foi horizontal, faz com que esse cara, obrigatoriamente, tenha que medir na vertical. Então, já adianto para vocês uma coisa, apesar de ser difícil de engolir, isso não viola a relatividade. Não tem nenhum problema com a relatividade disso aqui. Mas esse é o fato. Bom, aí a primeira coisa que a pessoa pode pensar é o seguinte, não, não, espera lá, você está complicando uma explicação que é simples. O que acontece é o seguinte, você está falando, só falando, que ele não saiu daqui já determinado, né, e que ele só foi determinado quando você mediu, e que antes era indeterminado e eles só tinham que ser ortogonais. Mas é porque você não sabe, a teoria quântica não é completa, ela não descreve completamente a natureza, ela é falha, e na verdade ela não consegue prever para mim que eles já saem com a polarização bem determinada e ortogonais. E a única coisa que você está fazendo aqui é verificando qual ela é. Mas os dois já saíram daqui com elas bem determinadas. Aí seria fácil de entender, tá certo? Porque, bom, você já sai determinado, na hora que eles foram criados, eles já foram criados ortogonais. E aí eles só estão se propagando. Bom, se você assume que é isso que está acontecendo, tem dados experimentais que podem provar para você que essa tua ideia está falsa, é falsa. Então, se você assume isso, que, olha, você não sabe qual é a teoria que prevê isso, mas eles já saem com a polarização determinada, você consegue construir experimentos cujos dados experimentais não batem com a predição dessa visão. Tá ok? Então, é um fato experimental bem testado de que eles não saem com as polarizações bem determinadas. A polarização só fica determinada quando você mede ela. E aí, automaticamente, o outro tem que satisfazer aquele vínculo. Opa, qual foi o que deu? Horizontal? Então, a minha tem que ser vertical. Qual foi o que deu? Vertical? Então, a minha tem que ser horizontal. Tá ok? Então, é estranho. Tanto é que é tão estranho que o nome EPR é até irônico, né? Porque o artigo de 35 que eu mencionei que o Einstein e o Podolski e o Rosen escreveram, eles apontavam exatamente para essa característica da mecânica quântica, dizendo que, olha, mas a medição dessa quantidade em uma das partículas faz com que essa propriedade da outra partícula fique determinada não importa o quão distante ela esteja. Isso é um absurdo. O Einstein é o pai da relatividade, né? Ele achava que isso violaria a relatividade, né? Bom, ele estava enganado. Não viola a relatividade, tá certo? E, em homenagem a eles, essa característica que eles tanto odiaram, a mecânica quântica foi batizada com o nome deles, tá certo? Então, virou para EPR justamente, para EPR justamente um par de sistemas físicos que exibe esse comportamento, tá? E esse comportamento é verificado em experiências, tá? É bem testado experimentalmente. Bom, então, na analogia dos dados eu já falei, é como se eu tivesse um par de dados que não importa o que eu faça com eles, eles têm um pacto entre si, que se eu jogar um, automaticamente a face do outro que vai sair já fica determinada, eu jogando ou não, tá certo? Se eu vou jogar o segundo dado ou não, é problema meu. Mas eu posso ter certeza que se eu jogar, o valor que vai sair vai ser... Tá ok? Bom, aí eu falei como emaranhar sistemas independentes, né? Essa é uma coisa que depende do sistema, tá? Como emaranhar fótons é relativamente fácil, como emaranhar elétrons é relativamente fácil. Começa a ficar um sistema mais complicado, começa a ficar cada vez mais difícil, tá? E tem diferentes tipos de você emaranhar, mesmo com o mesmo sistema, tem diferentes maneiras de você tornar eles emaranhados, tornar eles correlacionados quanticamente. E essa, na verdade, é uma coisa que é muito... Para sistemas complicados, como moléculas ou coisas maiores, para átomos já é complicado, para moléculas, então, mais ainda, o que dirá para coisas mais complicadas, né? Então, isso é uma coisa extremamente complicada, que não vai dar para eu entrar em detalhe aqui, nem de perto, tá ok? Nem de longe, na verdade, né? Mas, eu vou... Bom, e eu vou estar interessado aqui, eu vou dar um nome só, tá? Tem várias maneiras de emaranhar, mas eu vou estar interessado em uma maneira que eu estou dando um nome, que eu estou dando o nome de medição de Bell, tá? Bell foi um... John Bell foi um físico, né? Não sei se ele era físico ou matemático, ele era físico ou matemático, sabe? Físico. Ele foi o cara que, na verdade, provou, ele demonstrou que tinha como você experimentalmente discernir entre aquelas duas visões, entre a visão de que já sai determinado, mas você simplesmente não sabe, ou que não sai determinado e só é determinado quando você faz a medida. Então, o John Bell, ele provou, ele não fez a experiência, mas ele provou matematicamente que essas duas interpretações dava para você distinguir elas experimentalmente, tá? E só depois é que foram feitas experiências mostrando que, de fato, a interpretação correta é a interpretação da mecânica quântica que diz que não sai determinado, só fica determinado quando você faz a medida. Então, e aí, em homenagem a ele, tá? A gente, eu estou usando aqui o nome medição de Bell para uma das maneiras de tornar os objetos emaranhados, tá? Só que essa medição de Bell não é nenhuma coisa bem determinada do que ela é. De novo, para cada sistema físico é uma maneira diferente de você fazer, tá? E para a maioria dos sistemas físicos a gente nem sabe como fazer. Então, aqui, entra uma grande caixa preta, né? Que eu não estou desenhando como uma caixa preta, mas estou desenhando como uma coisa suficientemente complicada para dar uma ideia de quão complicado é, tá? Então, isso aqui, por favor, não levem a sério o desenho, tá, pessoal? Isso aqui é só uma maneira pictórica de dizer que, olha, é alguma coisa, existe uma maneira de você tornar objetos independentes emaranhados. na minha analogia dos dados aqui é o seguinte, pensem que como se existisse uma maneira, uma máquina, tá certo? Mágica, onde eu coloco dados que não estão emaranhados e eles saem emaranhados, tá? O que significa eles saírem emaranhados? Significa, olha, agora eles estão com aquela propriedade. Se eu jogar um deles e der um certo valor 3, obrigatoriamente o outro, se jogado, não precisa nem jogar, mas se jogado, vai exibir a fase 4. e assim por diante, tá, ok? Então, é uma maquininha, não pensem que realmente é uma maquininha no sistema físico usual, tá certo? Não é, mas é uma maneira aí que você, bastante complicada, tá, de você fazer esse emaranhamento. Então, aqui nesse ponto, né, outra insatisfação minha com relação à apresentação. Infelizmente, eu não posso nem tocar no que é em como fazer esse emaranhamento, tá? Mesmo porque depende do qual é o sistema físico. Mas para dados, eu vou dizer que essa minha máquina mágica aí que faz isso, ela pega dados que não são emaranhados e torna eles emaranhados. Bom, por que que eu tô falando de emaranhamento, né? Lembra que o assunto de teletransporte parece que ficou pra trás, né? Bom, e de fato tinha ficado, né? Só que, curiosamente, em 1993, esses pesquisadores aí, o Charles Bennett da IBM, Gilles Brassard, etc., da Grás de Montreal, Pérez de Tecnion de Israel e o Uters do Williams College, eles usando, eles bolaram o seguinte procedimento. Eles falaram o seguinte, olha, imagina que eu pegue um dado, eles não fizeram isso pra dados, tá? Eles fizeram isso pra sistemas físicos, tá? Eles, né, eles fazem contas, né? Fazem com mecânica quântica mesmo. Mas eu vou fazer, eu só vou apresentar o procedimento deles na analogia, tá? Porque não dá pra fazer sem ser na analogia de uma maneira pro público geral. Então, suponha que você tem um dado viciado, mas cujo vício é desconhecido. você não faz a mínima ideia qual é o vício dele. E você quer determinar qual é o vício. Na verdade, é o seguinte, você quer teletransportar esse dado, tá? O que significa teletransportar esse dado? Significa passar as características exatas que caracterizam ele, características que caracterizam é bom, né? Passar as propriedades exatas que caracterizam esse dado pra um dado de formas idênticas, tá certo? Passar esse vício pra esse dado de maneira que esse dado final seja indistinguível do original. Bom, no caso da minha analogia de dados, o que significa é fazer o seguinte, olha, eu quero passar o vício desse dado pra um outro dado. Certo? Na analogia dos dados, é isso que seria fazer o teletransporte do dado. Passar o vício desse dado, que eu não conheço o vício, pra um outro dado que é em formas idênticas, mas que tinha um vício que eu até podia conhecer, mas não importa, eu quero passar esse vício pro vício dele. A gente sabe que não dá pra medir o vício desse e tentar construir o outro dado, por quê? Porque não dá nem pra eu medir o vício desse, certo? Se eu tentar medir o vício, como é que eu começo o vício? Jogando o dado, mas se eu jogar o dado já estraguei, já mudei o vício dele, já mudei as probabilidades e já não vou mais conseguir determinar. Então eu não posso jogar esse dado pra determinar. Então o que eu tenho que fazer? Bom, aí eles bolaram o seguinte procedimento, tem lá o meu dado desconhecido, com o vício desconhecido, pega dois dados, que em formas e tudo mais são idênticos àquele, tá? E eles são emaranhados, eles foram produzidos já emaranhados, tá? Não importa como, o fato é que eles, vamos supor que eles sejam emaranhados. Então eles são um par IPR de dados. Eles são um par IPR no sentido de que se eu jogar um deles e depois jogar o outro, obrigatoriamente a soma das faces tem que dar sete. Só que eu não vou jogar eles. Eu sei que eles estão emaranhados porque eu construí eles emaranhados, só que eu não vou jogar eles. O que eu vou fazer na verdade é o seguinte, eu vou pegar um dos dados, vou pegar um dos dados e vou combinar com o outro através de uma medição de Bell, ou seja, eu vou tornar esses dois aqui emaranhados, tá? Então eu vou fazer isso aqui, né? Tá? Então eu levo esse dado aqui até onde o outro está e o dado B pode estar onde você quiser, tá? Você pode levar, dar para alguém, levar lá para a China, levar lá para a Lua, ou para onde você quiser. O dado B pode estar onde você quiser. E o dado A você leva com você até o objeto, até o dado que você quer teletransportar, tá? E você faz, né, você efetua uma medição de Bell sobre esses dois dados, o dado que você não conhece o vício e o dado que você sabe que está emaranhado com o outro, tá? Bom, o que vai acontecer? Na saída eles vão ficar emaranhados, certo? Agora esse está emaranhado com esse, tá ok? Bom, o que vai acontecer então? O que aconteceu? Você sabe o seguinte, os dados A e B eles estão emaranhados, tá? No sentido de que se eu jogar, esse é o fato, né, esse se é importante, tá? Significa o seguinte, eles estão emaranhados jogando eles ou não. Se eu jogar, eu sei que daria a soma 7, mas se eu não jogar, dane-se, continuaria, eu sei que continuaria dando se jogasse a soma 7, tá? Então os dados A e B somam 7, se jogados. Mas agora, os dados A e X também se jogados somam 7, certo? Bom, mas vamos fazer aqui, mas o que isso implica, né? Olha, se os dados A e B se jogados somam 7, então vocês concordam comigo que a probabilidade de sair o número 1 no dado A tem que ser igual à probabilidade de sair o número 6 no dado B? Certo? Se toda vez que eu jogar o A tem que sair o 6, significa que a probabilidade de sair o 1 no A e o 6 no B são iguais, essas probabilidades são iguais. E assim por diante, a probabilidade de sair o 2 no dado A é igual à probabilidade de sair 2, a probabilidade de sair 5 no dado B. Tudo bem? E assim, tudo certo? Tá. E eu não estou dizendo que eu sei quanto vale essas probabilidades, tá certo? Eu estou dizendo só que por esse vínculo que eles compartilham entre si, eu sei que elas têm que ser iguais, eu não sei quanto vale, mas eu sei que elas têm que ser iguais. Mas agora a mesma coisa acontece com os dados A e X. Eu não sei quanto vale a probabilidade do dado, de sair a face 1 no dado A e a probabilidade de sair a face 6 no dado X. Mas o que eu sei é o seguinte, se eles estão emaranhados, a probabilidade de sair 1 no A e 6 no X são iguais. Certo? E a mesma coisa para todas as faces. Ou seja, quando você usa esses dois fatos, você chega à conclusão o seguinte, que o vício do dado B é idêntico ao vício do dado X depois de ter tudo isso. Certo? A probabilidade de sair 1 no dado X é igual à probabilidade de sair 5, desculpa, 6 no dado A. Mas a probabilidade de sair 6 no dado A é igual à probabilidade de sair 1 no dado B. Portanto, a probabilidade de sair 1 no dado X é igual à probabilidade de sair 1 no dado B. Eu não sei quanto vale essa probabilidade, mas eu sei que elas são iguais. Certo? E isso vale para todas as faces. Portanto, o vício do dado B passou a ser igual ao vício do dado X. Bom, como no caso da analogia dos dados o vício dos dados é exatamente o que caracteriza o dado, eu passei fielmente as características do dado X para o dado B. E, voltando na analogia, voltando na analogia, ops, não. O que isso estaria significando? Estaria significando que com esse procedimento proposto aí em 93, eles usaram, então a conclusão é a seguinte, as probabilidades de se obter cada uma das faces do dado B elas são iguais às faces do dado X. Certo? Que, voltando na minha analogia aí, se eu fizesse isso não na analogia, mas eu implementasse o procedimento deles para sistemas físicos, quânticos mesmo, que é o que eles fazem, obviamente, no artigo deles, eles conseguiram passar as propriedades desconhecidas do sistema físico X passar fielmente para o sistema físico B. Bom, mas isso era exatamente o que era o teletransporte, com exceção do primeiro passo. Só que o primeiro passo veio que não, o que o princípio de incerteza proibia? Você extrair essa informação, você tomar conhecimento da informação que caracteriza completamente um objeto. O que o Charles Bennett e a companhia bolaram, na verdade, é uma maneira de você transmitir, passar essa informação sem a necessidade de você conhecer ela, de você ter extraído ela. Então, o princípio de incerteza lhe impedia de extrair, só que eles acabaram de mostrar uma maneira de contornar o princípio de incerteza simplesmente excluindo a necessidade da extração da informação. Eles conseguem agora passar essa informação desconhecida mesmo. Eles só têm certeza que essa informação que era desconhecida passou para o dado B e continua desconhecida. Tá ok? Bom, então, usando o emaranhamento quântico, eles conseguiram contornar o princípio de incerteza e implementar um procedimento do que a gente chamou de teletransporte. Do que a gente chamou de teletransporte. Bom, então, esse aparentemente o procedimento de proibia de teletransporte, na verdade, o que eles mostram em 93 é que não, não proíbe porque você não precisa extrair a informação. Você pode passar essa informação completamente desconhecida para você. E aí, o princípio de incerteza deixa de ser uma pedra no seu sapato. Bom, então, teletransporte, ficção ou realidade, em nível microscópico, quando eu digo nível microscópico, eu quero dizer nível de partículas elementares, já é uma realidade, nesse sentido. Então, desde 97, são realizadas experiências de teletransporte de partículas de luz. O que significa isso? Significa simplesmente que eu consigo passar as propriedades, no caso de partículas de luz, o que caracteriza ela, basicamente, no modo meio grosseiro, é aquele negócio que eu falei, as diferentes probabilidades do plano de vibração do campo elétrico. Então, eles conseguiram, sem precisar determinar quais são essas probabilidades, eles conseguiram passar para outra foto, para outra partícula de luz, está certo? eles conseguiram passar essas probabilidades, sem precisar medir elas, porque nem daria para medir, no caso geral. E o sistema mais complexo que eu tenho a notícia, pelo menos, que foi teletransportada até o momento, são íons, eles fazem isso com íons de berílio, e isso foi feito em 2004, se eu não me engano, foi capa, eu acho, da Nature em 2004, que eu saiba, é o sistema mais complexo que eles já conseguiram fazer teletransporte. De novo, não é que eles fazem o íon de berílio desaparecer daqui e aparecer em algum lugar, eles simplesmente pegam um íon de berílio que está em um estado, o estado do íon de berílio tem vários níveis, tem várias possibilidades de probabilidades para esse átomo de berílio, eles conseguiram passar para um outro átomo de berílio sem precisar conhecer essas probabilidades. Então, no fundo, o íon de berílio, no final, ele é fisicamente, para todos os propostos, indistinguível do original. só que pode estar tão distante quanto você queira. Obviamente, do ponto de vista experimental, tem uma limitação na distância. Eles fazem isso em escalas não muito distantes, mas, por princípio, não tem limitação na distância que você possa fazer isso. Bom, em nível macroscópico, obviamente que não passa, a mensagem final da palestra para aqueles que vieram mais interessados naquela minha primeira animação, que é o homem e o cachorrinho desaparecendo de um lugar e aparecendo no outro, tudo que eu posso falar para vocês é o seguinte, caiu por terra o argumento que se dava para dizer que aquilo era impossível. Isso não quer dizer que existe, só quer dizer que caiu por terra o argumento que dizia que era impossível. Então, tudo que podemos dizer até o momento é que não há nenhum princípio fundamental que proíba, como em algum momento a gente pensou. Mas, obviamente, como a gente viu lá só naquele negócio de questão da quantidade de informação, as barreiras tecnológicas atuais são imensas e no momento são proibitivas. Então, a gente não faz a mínima ideia como fazer aquele negócio. Mas a gente, pelo menos, agora, deixou de achar que era uma coisa impossível por causa do princípio de certeza. Uma coisa que eu quero deixar clara é o seguinte, não é que aquela argumentação estava errada, aquela argumentação que dizia que era impossível, ela não estava errada, ela só estava baseada em uma hipótese de que era necessário você extrair a informação para poder transmitir ela. Isso era falso. Eles mostraram usando a própria mecânica quântica que você pode transmitir sem fazer a mínima ideia de que informação é essa. Ok? Então, algumas observações finais. Como toda analogia, e eu detesto explicar usando analogias, elas têm defeitos. Que alguns de vocês podem ter percebido, outros não. Mas, de qualquer maneira, eu deveria ficar quieto e esperar para ver quem percebeu que faça a pergunta. Mas eu já vou dizer quais elas são. Então, não fica claro pela analogia que depois de feita a medição de Bell, naqueles dados, no dado desconhecido e no dado B, no dado A, a probabilidade do sistema X ela é alterada. Por quê? É uma medição. Toda medição altera a probabilidade do sistema. Então, quando eu peguei aquele dado X e o dado A e fiz uma medição de Bell sobre eles, eu mudei a probabilidade, eu mudei a característica do X, mudei a distribuição de probabilidade desse. Apesar disso, o fato é, no final, aquele dado B, o sistema físico B, ele fica exatamente com as mesmas características que o X tinha antes de ser feita a medição de Bell sobre ele. Portanto, é a propriedade que você queria passar mesmo. É essa que passou. Não é que o X teve depois da medição, é que o X tinha antes da medição, que é exatamente o que você não conhecia e queria passar. Isso não dá para ver pela analogia. Portanto, as informações que caracterizavam completamente o sistema X, elas passaram fielmente para o sistema B e foram apagadas de X. Não houve clonagem de informação, ou seja, não houve cópia, não fiz uma cópia, um objeto idêntico ao original e eu fiquei agora com dois. O B, que é idêntico ao X, e o próprio X, igualzinho ao que ele era antes. Não houve clonagem de informação, houve transferência de informação. E isso é importante pelo seguinte, existe um teorema demonstrado dentro do escopo da mecânica quântica provando que você não consegue clonar informação quântica. Você não consegue. É o chamado teorema de não clonagem. Então, não dá, no ponto de vista, não existem elétrons dolly. Então, não dá, do ponto de vista quântico, você não consegue fazer cópias de informação quântica. E é uma pena, porque se pudesse, na verdade, você conseguiria sobrepujar princípio de incerteza, você poderia fazer várias coisas que você não pode. Então, mas esse é um fato. Então, não existe, nunca vai existir uma xerox no nível quântico, no sentido de que ele copia exatamente as características de um objeto e faz uma cópia que em nível quântico é idêntico ao objeto original. Se ele passar essas características para outro objeto, obrigatoriamente ele vai apagar do objeto original, que é o que acontece aqui. Então, ok? Bom, pessoal, as referências aqui são tão antigas que não vale nem a pena dar, tá? Então, na verdade, eu até procurei referências novas, só que eu vi que as referências novas, na verdade, faziam menções a essas antigas. Faziam menções, não, eram basicamente reedições dessas antigas. Então, a última que talvez que vale a pena, a única que vale a pena talvez, é essa última, tá? Que é um Scientific American de 2000, mas que se vocês procurarem no Google alguma coisa, vocês vão ver que foi reeditado, foi relançado, foi reeditado, e se eu não me engano saiu até na Scientific American Brasil, na edição brasileira, tá? Que é desse autor aí, Anton Zillinger, e ele está diretamente envolvido com esses experimentos de teletransporte, tá? Mas isso aqui, então, para quem quiser, tem alguns outros artigos que são mais técnicos, de divulgação, não de divulgação, mas são mais de ânculos, né? Mas ainda assim, eu acho que muito técnico para o público geral ler. Bom, e tem artigos aí, tem aquele livro que eu mencionei, de 96, na verdade, aquele livro, apesar disso, ele ainda fala que é impossível, apesar do protocolo de 93, e tem aí uma super interessante que eu nem lembro de onde eu tirei aí, mas está aí, tá? tá certo? Bom, pessoal, desculpa o tempo aí, passado, espero que a decepção não tenha sido muito grande com relação a Nesp, não mostrei aqui, não trouxe comigo um aparelho de teletransporte, não disse, não revelei nenhuma pesquisa sigilosa que está sendo feita no porão da área 51, tá certo? Então, mas isso é o que a gente sabe, a ideia final é o seguinte, né? Espero que tenha sido, na verdade, um pouco de aprendizado sobre mecânica quântica, tá certo? Então, obrigado aí pela atenção, pessoal. Aplausos. 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 Bom, então a gente passa para a sessão de perguntas, comentários, quem quiser, levanta a mão. Aplausos. Por que os emanianados quânticos não violam a relatividade geral? A relatividade. Bom, essa pergunta é difícil de responder sem conta, tá? Mas o fato é o seguinte, você não tem, que lembra que o que é, quando eu faço uma, quando eu pego um objeto, um par EPR, e eu falo que, olha, quando você mede, quando você faz a medição num desses elementos do par, você automaticamente determina o que vai acontecer do outro lado, você só está alterando a distribuição de probabilidade, tá certo? E isso não é uma coisa que possa ser medido, isso não é uma coisa que possa ser medido numa única medida e só com acesso, deixa eu voltar aqui, vai, deixa eu voltar exatamente naquele, vou dar uma resposta um pouco mais, acho que um pouco mais objetiva, que é a seguinte, vamos lá, tá? Bom, vamos supor que eu tenha esses dois, esses dois fótons aí que estão emaranhados, tá ok? A distribuição de probabilidade, a probabilidade desse fóton da esquerda, T, está vibrando em diferentes planos, é indeterminado, é, desculpa, o plano de polarização dele é indeterminado, e o plano de polarização do outro também. A única coisa que eles satisfazem é que eles têm que ser ortogonais, tá ok? Bom, quando você mede um deles, automaticamente, o plano de polarização do outro fica determinado, certo? Mas para violar a relatividade, você tem que conseguir usar isso para, agora vem uma frase perigosa de eu falar, mas, é, caraca, para você violar a relatividade, você tem que conseguir saber que alguma coisa mudou no teu sistema, tá? E o fato é o seguinte, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, quando ele medir, quando ele medir o plano de polarização do fóton, ou digamos assim, esse cara que só tem acesso a esse fóton aqui, não tem nenhuma medida que ele possa efetuar sobre esse fóton que vai dizer se a distribuição de probabilidade daquele fóton 2 já foi alterada ou não. Então, não tem nenhuma maneira que esse observador aqui possa dizer objetivamente, ah, olha, já foi feito, a tua distribuição de probabilidade mudou, ou a tua distribuição de probabilidade ainda não mudou. Não existe nenhuma medida que esse cara aqui possa fazer nesse fóton que distingua se, se essa medida aqui foi feita ou não, tá? Então, como não tem nenhuma medida que esse cara possa fazer aqui que diga se essa medida, se esse cara já fez a medida ou não, não dá pra você violar a causalidade com isso. E, portanto, você não viola a relatividade, tá? A visão, essa visão que a gente tem de que altera a distribuição de probabilidade instantaneamente, a primeira coisa que você pensa é que viola a relatividade. O fato é que você, mas o problema é o seguinte, isso não é mensurável. Você não consegue medir só usando esse fóton, você não consegue medir que essa distribuição mudou e, portanto, você não tem como, você não tem como inferir violação de causalidade, tá? É que nem, vai, não é exatamente igual, mas é que nem, por exemplo, leis de conservação e mecânica quântica, né? Quando a gente fala, por exemplo, que energia é conservada, né? é uma lei clássica, Não, energia é uma coisa conservada, etc, blá, blá, só que, na verdade, em física quântica, você, em princípio, pode ter, num certo sentido, violação disso. Em que sentido é esse? Se a violação da energia ocorrer num instante de tempo tão, tão, tão pequeno, tal que o intervalo de tempo seja menor do que a constante de plantas sobre a violação da energia, de quanto a energia foi violada, e isso torna a violação de energia por princípio não observável. E se é não observável, então tudo bem, tá? Então, o que acontece é o seguinte, você não pode detectar a violação de conservação de energia, mas isso não quer dizer que ela não possa acontecer. Isso parece uma coisa meio, né, metafísica, mas tem consequências, tá? Uma consequência disso é a existência de partículas virtuais. Então, eu estou saindo um pouquinho do tema, mas só para dizer o seguinte, quando a gente está no escopo de mecânica quântica, desde que a coisa não seja observável, e quando eu digo não é observável, quer dizer que ela é impossível de ser observada, mesmo em princípio, então tudo bem, tá? Então, essa coisa que pareceria que violaria a causalidade, como não tem como esse cara medir isso, então tudo bem, tá? É que nem conservação de energia. Se você tiver um sistema que viola a conservação de energia, mas que por princípio é impossível você medir essa violação, então tudo bem, pode violar, nesse sentido, tá? Então, é mais que isso, só realmente fazendo a contra. O que você mostra e fazendo a conta, não sei em que nível você quer, mas se você fizer a conta e você perguntar o seguinte, qual a distribuição de probabilidade desse fóton antes da medida? Só desse fóton, tá? Qual a distribuição de probabilidade desse fóton antes da medida? E qual a distribuição de probabilidade desse fóton depois de feita essa medida? As distribuições de probabilidade só desse fóton, elas são idênticas antes ou depois da medida, tá? Então, não tem como você discernir, não tem como você discernir o caso onde foi feita, onde esse cara determinou a polarização ou do caso onde essa determinação não foi, essa polarização não foi determinada, tá? Então, eu estou no fundo, assim, fazendo a coisa cíclica porque realmente não dá para explicar, eu não consigo explicar melhor que isso sem fazer uso de conta. Daniel, eu queria fazer duas perguntas rápidas, é que quando você colocou a situação do mecanismo de Bell ali, onde você faz o segundo emaranhamento, partindo do pressuposto que fazer uma medida é fazer com que um sistema interaja com o outro e nesse caso o mecanismo de Bell faz com que o segundo emaranhamento seja a interação do dado A com o dado X naquela situação, não existe o problema de esse novo emaranhamento estrague o estado de emaranhamento que foi feito antes e outra pergunta seria no sentido de que será, essa é uma coisa mais especulatória, mas será que a criação, por exemplo, se tudo caminhar para a possibilidade de existir o teletransporte, apesar de uma solução, isso poderia criar um outro problema que é a possibilidade da clonagem infinita de tudo que a gente tem à nossa volta, inclusive de seres vivos e coisas assim, porque você simplesmente está transmitindo a informação de um lado para o outro e você pode fazer isso quantas vezes for impossível experimentalmente e não necessariamente você tira algo de um lugar e coloca em outro. Então deixa eu responder a primeira que é se não estraga o primeiro emaranhamento. A resposta é estraga e tem que estragar porque o dado X ele não estava emaranhado, está certo? como eu quero que o dado B fique idêntico ao dado X então ele também no final o dado B não pode estar mais emaranhado. Então de fato aquela medição de Bell que emaranha X com A quebra o emaranhamento com B. Então o B passa a ser completamente desvinculado do sistema, ele passa a ser independente. Só que ele passa a ser independente e igual ao que o X era antes. Então quebra, ele tem que quebrar, é desejável que se quebre. Bom, mas no processo de quebra é que o B recebe a informação do que era o X. É exatamente nesse processo de quebra que o B recebe essa informação. Outra coisa, com relação a sua outra pergunta, em princípio eu não passo absolutamente a mínima ideia do ponto de vista prático se esse protocolo de teletransporte vai ser útil para teletransporte de ficção científica como a gente imagina. Mas de qualquer maneira o que ele mostra é o seguinte, em nível íntimo, não dá para você clonar. Então, assim, você pode clonar ovelha, você tem um objeto que é geneticamente idêntico ao outro, mas isso a natureza mesmo já faz, com os gêmeos. Só que do ponto de vista de mais íntimo, as informações mais íntimas, que é o estado quântico de cada um dos átomos que constituem ele, isso não dá para clonar. Então eu não sei em que sentido ela poderia ser uma máquina de clonagem, porque você destrói o objeto original. Você destrói o objeto original. Quer dizer, assim, você destrói a informação do objeto original. O que vai ficar lá se é uma massa, se você implementar isso no sentido de objetos macroscópicos, se vai ficar uma massa disforme ali, o que vai ficar, eu não sei. Mas em princípio a informação quântica é destruída do objeto original, é transmitida, é apagada do objeto original. Se você for ver aquele dado, na analogia aqui, aquele meu dado X, no final, ele não guarda absolutamente nenhum resquício de qual era a informação que caracterizava ele antes da medida. Nenhum, absolutamente nenhum. Porém, o dado B continua sendo o dado B. Mas ele já era. Geralmente. Oi? Mas ele já era. Mas tudo bem, mas, por exemplo, se o B está aqui, o X está aqui, você está transmitindo a informação daqui para cá, o dado B continua existindo do jeito que ele era e o dado X contém a informação e você faz isso constituindo, sei lá, um objeto desse lado aqui, você no final vai ter um objeto que era o cara aqui que está caracterizado pelo seu dado B e o outro cara aqui que agora o dado X que contém as informações do dado B num determinado instante do tempo. Espera lá, está ocorrendo no sentido inverso. A informação do X é que passa para o B. Certo? A informação do X é que passa para o B. É o X que eu queria teletransportar. A informação é apagada de X e é transferida para o B. Então, o B no final ele... Não, não, não é bidirecional. Não é bidirecional. A informação passa do X para o B. A informação passa do X para o B e é apagada de X e isso é uma coisa. E repara o seguinte, nesse protocolo é necessário que eu tenha que ter sistemas já idênticos, certo? Então, aqui, se eu quero teletransportar um íon de berílio para um outro lugar, eu não vou desmaterializar esse íon de berílio aqui e fazer ele aparecer lá. Eu já tenho que ter um íon de berílio lá naquela posição para receber a informação que veio desse íon de berílio. Então, obviamente, do ponto de vista de teletransporte de objetos macroscópicos é completamente inútil. Eu teria que ter um clone meu já lá na Lua para receber a minha, sei lá, o meu estado quântico, está certo? Isso se chama consciência, sei lá, para as pessoas que querem botar nesses termos, mas do ponto de vista de teletransporte de objetos macroscópicos, esse protocolo, do jeito que ele é implementado, do jeito que ele tem sido implementado, é inútil no sistema de que eu já tenho que ter um objeto lá na mesma forma. Ele só é útil para dizer, olha, cai por terra a argumentação do princípio de incerteza. Se você quer dizer que teletransporte não é possível, você vai ter que dizer ou porque não é possível porque a gente nunca vai atingir a tecnologia necessária, ou porque você vai descobrir algum outro princípio físico que o impeça, mas o princípio de incerteza não pode mais ser usado para dizer isso. É isso aí. Do ponto de vista macroscópico, isso aqui é bem fraco, só está dizendo que aquilo que se usava para dizer que era impossível não pode mais ser usado. Absolutamente nada além disso. Eu tenho uma dúvida sobre esse emaneiramento. A hora que ele é criado, ele já não é determinado, só é determinado quando é medido. Então, não contraria que a hora que é medido, ao mesmo tempo que o outro é mudado, não vai ser uma velocidade infinita? Porque no mesmo instante é acima da velocidade da luz? Se você quiser interpretar dessa maneira, pode. De fato, se você tenta dar a interpretação de que tem uma função de onda lá e que essa função de onda colapsa quando você faz uma medida, em princípio ela colapsa em todos os pontos do espaço instantaneamente. É verdade. Então, em princípio, você poderia dizer, nossa, mas então tem informação aí sendo transmitida mais rápida que a luz. Se você colocar nesses termos e definir isso de informação, é verdade. Mas o fato objetivo é o seguinte, você não consegue usar isso para violar a causalidade. E basicamente é o seguinte, você não consegue usar isso para mandar uma informação que a gente chama de informação útil, basicamente, mais rápido que a luz. Por quê? Assim, fazendo a medida, fazendo essa medida, colapsa a função de onda do sistema todo, instantaneamente. Só que não tem como, então, em princípio, a informação foi transmitida instantaneamente daqui para cá, vamos supor assim, certo? Essa informação, o quanto eu coloco umas grandes aspas aí, mas o fato é, não tem como esse cara ter acesso a essa informação. Bom, se não tem como ele ter acesso a essa informação, não tem como você violar a causalidade. É extremamente desconfortável, eu confesso, porque a minha informação, eu sou um relativista, certo? Eu trabalho com relatividade, com relatividade restrita, relatividade geral, e por muito tempo, eu fiquei muito desconfortável com as pessoas que diziam que isso aí não violava a relatividade, ponto, né? Até que você realmente tem que, a única maneira de eu me convencer foi o seguinte, não, então eu vou tentar bolar um mecanismo de usando isso violar a relatividade. E aí, depois de tanto tentar, você realmente vê que não dá, está certo? E o motivo pelo qual não dá é porque esse colapso da função de onda que é instantâneo, ele é inacessível a esse observador aqui, tá? Então, não tem como esse observador fazer uso da transmissão instantânea de informação quântica, tá? É inacessível, mas existe velocidade infinita, então? Olha, é aquele negócio, do ponto de vista de quântica, se é por princípio não observável, tá? Eu não sei, você pode forçar a dar um sentido a isso, mas, tá? Essa visão de colapso, porque assim, existe até mais de uma maneira de você, assim, o formalismo que você usa para tratar a teoria quântica não é nem único, você pode usar mais de um formalismo, num deles você tem esse problema, de que você diz que o colapso da função de onda acontece em todos os pontos do espaço, em todos os pontos do espaço instantaneamente, só que tem formalismos onde você não altera a função de onda, por exemplo, então, você atribuir que teve uma transmissão instantânea de informação, passa a depender de que formalismo você está usando para descrever, então, passa a ser um pouco desconfortável você dizer que teve informação instantânea, a única coisa que não depende do formalismo e que é um fato geral para tudo é o seguinte, se tiver, mesmo nos casos em que você define uma informação quântica sendo transmitida instantaneamente, essa informação é inacessível para o observador aqui, então, não vai ter problema de causalidade, tá? É desconfortável, mas eu convido a tentar usar isso para violar a causalidade, tá? Foi o que eu fiz e não dá, tá? E você acaba até entendendo por que não dá, então, é um exercício de formação de caráter para quem é do curso, né? Tentar um dia quando chegar nesses negócios de mecânica quântica tentar construir, é que nem os paradoxos de relatividade, né? Quando a gente aprende relatividade pela primeira vez, a gente começa a pensar em vários paradoxos, paradoxo do gêmeo, paradoxo do carro na garagem, várias coisas, né? E a única maneira de você se convencer da solução naquele paradoxo é você realmente quebrando a cabeça ali em cima dele e tentando ver, tentando provar que de fato tem um paradoxo, tem um absurdo, e aí de tanto você ver que o absurdo não existe, que não está lá, você acaba aprendendo como resolver aquele aparente paradoxo. Esse caso é o mesmo, tá? Não dá para, eu, como eu disse para ele, não consigo explicar melhor que isso, tá? Infelizmente. mesmo porque eu não me convenceria só com essa explicação. Se eu não tivesse feito a conta, se eu não tivesse feito a conta, eu não teria me convencido. Tá? Então. Eu queria saber como você pode provar que na hora que você cria ele, eles já não estão um na vertical e outro na horizontal. Como é feito o experimento? Mais uma outra perguntinha. Você consegue transmitir informação na hora? Isso pode ser usado para computação ou alguma coisa do tipo? Sim. É computação, você está falando? Sim. Sim. E a primeira coisa que você falou aqui é muito dado para você ler e escrever. Uma pessoa, por exemplo. Mas se você consegue transmitir na hora, então você conseguiria mandar o volume de dados que você quisesse sem levar tempo nenhum. Não. Então, aquela análise que eu fiz pela quantidade de informação era uma análise clássica, supondo que eu fosse extrair essa informação. Mas, de fato, se você vai transmitir ela sem extrair, então a quantidade de informação deixa de ser um fator tão limitante assim. É verdade. Então, essa é a última pergunta. Então, as outras duas eram... Qual era a primeira? A primeira é como você consegue provar quando você queria e já não está... Então, isso, como eu disse, foi o seguinte. Isso, infelizmente, não vai dar para eu dar as maiores explicações aqui. Isso foi aquilo que eu falei que foi provado pelo John Bell. Ele provou matematicamente e não era nada óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio. Ele provou que existem medidas conjuntas que você pode fazer nesses dois fótons depois de medidas, tá? Ele mostrou que existem medidas... Na verdade, você compõe medidas efetuadas nesses dois fótons e muda o aparato e muda o ajuste experimental e tudo mais que prova que uma certa desigualdade... Se eles já saíssem determinados, uma certa desigualdade matemática seria verificada entre... Uma certa desigualdade envolvendo o resultado das medidas seria satisfeito. São as chamadas desigualdades de Bell. E ele provou o seguinte. Ele provou, olha, se você sair com esses estados de polarização já determinados, então, esses observáveis que você constrói usando medidas dos dois fótons têm que satisfazer essa desigualdade. E essa demonstração é geral, tá? É uma demonstração matemática completamente arbitrária. E aí, o que ele mostra em seguida é que se você usar a mecânica quântica e ver quanto que dá essa combinação daqueles observáveis, viola aquela desigualdade, tá? Então, o que o pessoal faz nos dados na prática é eles medem essas quantidades conjuntas e eles substituem naquela fórmula. Se der menor ou igual do que alguma coisa, então, em princípio, poderia ser explicado como já tem sido determinado. Se violar aquela desigualdade, ou seja, se for maior do que um certo número, então é porque não tem como você assumir. isso está contradizendo a hipótese e a hipótese era só uma, né? Na verdade tem outras, mas uma das hipóteses que é a principal é de que já sai determinado. Então, qual é essa medição? Eu teria até que ver porque é uma quantidade que é meio grandinha, tá? É o conjunto de várias funções de correlação entre as medidas, entre esse negócio. É meio complicado qual é o observável, mas o fato é que existe um observável que dá valor diferente, se já saiu determinado ou se não saiu determinado, tá? Isso é o que importa. E a segunda, a pergunta do meio era qual? Se você pode usar isso para transmitir informações na internet ou mesmo muito perto dentro de um núcleo de processamento. Então, em princípio é o seguinte, o pessoal que... A maior utilidade, apesar de eu não ter mencionado aqui, né? Nada disso é minha área, tá? A teletransporte, nada disso é minha área, né? Então, por isso também não mencionei muita parte experimental. Só que uma das maiores utilidades que as pessoas têm pensado para esse protocolo de teletransporte é em computação quântica, tá? É em transmissão de dados dentro de um mesmo computador quântico, tá? E essa é a maior utilidade que eles têm visto. Na verdade, eles mostram que se você tiver teletransporte, você consegue fazer algumas computações. No fundo, eles mostram... Tem um paper, tem um artigo, não lembro de quem agora, que mostra que você consegue implementar protocolos de teletransporte se você assumir que você tem um computador quântico ou vice-versa. Então, no fundo, esse assunto de teletransporte para partículas elementares, etc., para sistemas microscópicos, está muito ligado, está intimamente ligado com o assunto de computação quântica. Tanto é que se vocês quiserem, se vocês procurarem, eu acho que naquele artigo do Zillinger, mesmo que eu falei da Scientific American, lá ele também fala sobre computação quântica. Então, sim. Com relação à transmissão de dados pela internet, bom, aí eu já não sei, né? Aí está tão longe, está bastante distante ainda, tá? Mesmo porque essas transmissões que eles fazem são de sistemas com pouca informação ainda, tá certo? E a uma distância também não muito grande. Porque uma coisa que acontece é o seguinte, em princípio, você pode manter o emaranhamento desse par, eles estando tão afastados quanto você queira. Mas, na prática, é muito difícil você manter o emaranhamento. se você perturbar o sistema, ele já perde o emaranhamento, ele já perde essa propriedade mágica, entre aspas, que possibilita o teletransporte. Então, do ponto de vista experimental, é muito difícil efetuar, realizar os protocolos de teletransporte, porque qualquer perturbação em uma daquelas duas partículas já vai fazer ela perder o emaranhamento. E aí já fica inútil. A medição da polarização altera a polarização dela instante antes? Sim. Então, se eu colocar um medidor de polarização mais longe da fonte de luz do que a outra, quando eu medir uma primeira, a outra tem que ser obrigatoriamente perpendicular. Só que, então, não vai mudar eu medir ela longe ou não, não vai interferir eu medir ela ou não, porque ela vai ter que ser perpendicular ao que eu já medir. Pois é, então, esse é o que eu falei para ele. O fato é que para todos os propósitos práticos, ou quase todos os propósitos práticos, você medir ou não essa distribuição de probabilidade é indistinguível para esse cara. Então, o que vai acontecer aqui, o que vai de fato acontecer, vai acontecer independente se esse cara aqui medir ou não. Desculpa, a probabilidade do que vai acontecer aqui, vai acontecer independente do que vai acontecer aqui ou não. Só que a interpretação que você dá é diferente. Então, assim, se esse cara foi medido, antes desse cara ser medido, antes desse cara ser medido, vamos fazer o seguinte experimento, vamos supor que eu quero esse cara aqui que é trapacear. Então, ele, na verdade, ele vai falar para o outro que ele colocou o polarizador dele aqui, mas ele não colocou, ele tirou. E aí, bom, foi emitido os dois fótons, mas esse aqui não foi medido, tira esse cara daqui e esse fóton passou. O que esse cara vai medir? O que ele pode medir? Vertical ou horizontal? Pode com 50% de probabilidade dos dois. Tá certo? Tudo bem? Tá. Mas aí, e vamos supor que ele mediu, vamos supor que ele mediu vertical, por exemplo. Tá? Bom, como agora quem foi feita a medida foi esse, o que vai acontecer com esse outro fóton aqui? Vai ser medido horizontal. Certo? Mas depois do que foi medido aquele. Então, no sentido oposto. Tá, mas agora, mas repara o seguinte, esse cara aqui, eu falei, eu falei, bom, vamos supor que ele mediu vertical, mas ele poderia ter medido horizontal também, não poderia? Com que probabilidade cada um desses? 50% cada. E aí, quanto que esse daqui teria, qual seria a probabilidade de cada um desses dois? desse cara ter medido horizontal depois ou vertical depois? 50, 50 também. Tá certo? Então, repara que de qualquer jeito, se você ficar restrito à probabilidade individual de cada um dos fótons, é sempre 50% de ser vertical ou 50% de ser horizontal. A probabilidade que você, a probabilidade que você atribui. Se você está analisando a probabilidade do fóton individual, você vai dizer que é 50, 50. Mas quando você olha para a probabilidade do conjunto, você vê, você vê que é uma probabilidade que é determinada. Então, no fundo é o seguinte, por que que é 50, 50? Não é porque esse daqui é independente daquele, é porque esse é ortogonal aquele, mas esse tem 50% de probabilidade de ser vertical e 50% de ser horizontal. Portanto, como esse está amarrado, vai ser 50% de ser horizontal e 50% de ser vertical. Então, eles estão amarrados. Tá certo? Só que, como não está determinado, individualmente, é sempre 50, 50. Então, de maneira que, se esse cara faz a medida ou não, para esse vai continuar sendo 50, 50. Tá ok? É, digamos o seguinte, se esse cara fez a medida ou não, o que vai mudar, vai mudar o estado do sistema, mas esse cara aqui, como eu disse, ele não tem acesso. Então, a probabilidade que ele atribui só para o fóton dele continua sendo 50, 50. E vocês já estão, Denis, você já está fazendo mecanismo quântico? Não? Bom, para o pessoal, quem aqui já fez quântico? Ah, tá, tá bom. Então, esquece. Não, eu sei que tem gente aqui que já fez quântico, tá certo? Então, só dá uma informação. A informação é a seguinte, a diferença é que, se esse cara aqui já fez a medida, o estado desse, essa informação aqui, é só para quem já fez, né? Então, o resto do pessoal pode desligar, ouvir rádio nesse momento, alguma coisa assim. O estado que descreve esse sistema aqui, dois, passa a ser um estado misto, tá? Uma matriz de densidade. enquanto que, se esse cara não fez a medição ainda, esse cara aqui, o estado do conjunto, é um estado puro. Tá? Então, espera lá. É, tá? Mais ou menos isso, na verdade, mas, não vou elaborar sobre uma coisa que a maioria não, 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 não sabe. Então, deixa para lá. É, boa noite. só aproveitando o slide primeiro, se por acaso, os dois conseguissem fazer a medida no mesmo instante, o que aconteceria? Aconteceria a mesma coisa? Não poderia acontecer, por exemplo, dos dois acabarem a medida no horizontal? Não, então, essa é a beleza, não dá, não, não dá para fazer isso. Tá, e voltando para a analogia dos dados, quando você fala que as propriedades do X passam para o B, as propriedades do B simplesmente deixam de existir e o X fica sem nenhuma propriedade? Não, o X ganha as propriedades dele. Assim, as propriedades, você tem que ver, quando eu digo passam, é mais ou menos o seguinte, as propriedades do B são alteradas para ficar igual às do X. Tá certo? Então, não é que, na verdade, não é que ela sumiu. Ela simplesmente foi alterada para ficar igual ao do X. E a do X foi alterada para ficar uma coisa que não guarda a mínima memória do que o X era. Tá? Então, é melhor pensar nesses termos. A propriedade dele continua sendo dele, só que do B era uma e foi modificada para ficar igualzinha do X. Por isso que eu uso a terminologia passou, né? Do X para o B. Na verdade, a do B foi modificada para ficar igual ao do X e a do B e a do X foi modificada e depois é uma que não guarda absolutamente nenhuma informação do que ele era antes. Boa noite. Só queria saber uma coisa. Quando você o que você falou que os fótons têm três características críticas, que seria a massa, a carga e o spin, andar em velocidade C em vácuo não seria uma característica crítica do fóton? Porque não tem nenhum erro nessa medida, né? Não entendi. você falou que o fóton tem três características, massa, carga e spin. A velocidade C no vácuo é uma característica do fóton? Ou não? É que o fato dele não ter massa já fixa que ele tem que ter essa velocidade, tá? Então, acaba sendo... não é uma coisa independente. Toda partícula que não tem massa tem que ter velocidade C. Eu queria saber qual é a origem do emaranhamento e se a natureza se utiliza dele em alguma situação. Olha, sinceramente, com relação à sua segunda pergunta, eu não sei se a natureza corriqueiramente se utiliza dele em alguma situação, naturalmente, né? sem a nossa engenharia, digamos assim. Não saberia dizer, não me vem à mente nenhum sistema em que o emaranhamento faça um papel... Bom, na verdade, sim, eu poderia especular, digamos assim, apesar de não ser muito a minha área, que é na maneira em que você tem... Por que que o mundo, apesar de você... Bom, primeiro, a origem do emaranhamento, né? A origem do emaranhamento, ela está do ponto... Do ponto de vista físico, eu vou dizer, olha, não sei. Do ponto de vista matemático, ele vem do fato de que a mecânica quântica é uma teoria que é linear, tá? Então, se você tem dois estados, se você pega dois sistemas, né? Dois sistemas que são... 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 são independentes, faz eles interagirem e depois separa eles, em geral, eles vão ficar emaranhados depois, tá? A maior probabilidade é que o estado final desse sistema seja emaranhado, tá? Então, é simplesmente uma propriedade da evolução da mecânica quântica. Agora, onde que a mecânica quântica usa isso, onde que a natureza usa isso corriqueiramente, eu poderia especular que é exatamente na maneira, no porquê que o mundo parece tão clássico, tão... porquê que as propriedades da mecânica quântica acabam não se manifestando visivelmente no mundo macroscópico. Por exemplo, como eu falei no negócio do... esse negócio da posição, por exemplo, Pega uma bolinha de tênis, apesar de... eu falei que para um elétron não faz sentido você dar uma posição para ele e essa visão que a gente tem de partícula clássica falha miseravelmente para o elétron. Já para uma bolinha de gude não falha. Certo? Eu sei que a bolinha de gude tem uma posição relativamente bem definida. A probabilidade dela... Eu estou vendo uma bolinha de gude aqui. Eu vou falar que ela tem uma probabilidade apreciável dela aparecer num outro lugar. É absurdo, tá certo? E olha, num certo sentido, isso tem essa... que a gente chama de quebra de coerência, essa decoerência, na verdade, o fato de que o mundo macroscópico ele não aparece como sendo essas superposições de diferentes possibilidades quânticas, alguns, pelo menos, especulam que tem a ver com o emaranhamento. No fundo, o emaranhamento do teu sistema com os quase infinitos graus de liberdade do teu ambiente. É ok? Mas isso é só uma especulação, tá? Tem outras maneiras de explicar isso também. E nenhuma delas universalmente aceita. O Daniel... Oi. O fato da ação instantânea, a ação instantânea, a ação instantânea, isso é muito anti-intuitivo. Assim, não sei se eu entendi direito a questão, né? Mas tem possibilidade, por exemplo, de ter uma entidade, alguma coisa que possa estar presente em todo ponto do espaço? Olha, do ponto de vista físico ou matemático? Do ponto de vista matemático, a gente normalmente trabalha com funções que elas se espalham por todo o espaço. Ou seja, partículas cuja probabilidade de ela estar... Cuja é e que é e que é provável que ela esteja em qualquer posição do espaço, tá certo? Só que isso é só uma ferramenta matemática. Então, na prática, a gente sabe que as partículas, elas têm uma incerteza na posição, tem uma probabilidade de encontrar diferentes lugares, mas que é razoavelmente concentrada em pequenas regiões, né? Então, pequenas do ponto de vista macroscópico, né? Obviamente. Então, bom, por entidades, aqui eu estou pensando em função de onda, né? Obviamente. Então, não sei se... É, é muito complicado. É, é meio abstrato. Vanzela, duas perguntas eu tinha. a primeira você disse a respeito do átomo de berílio lá, que foi teletransportado. Tirando teoria, como que eu posso ter certeza de que as informações do primeiro átomo passaram para o segundo átomo? Essa é... Tá, bom, para responder essa pergunta é o seguinte, o que eles fazem é você, em princípio, você teletransporta, a ideia é você teletransporta um objeto cujo as propriedades você não precisa conhecer, você não conhece nem precisa conhecer. Mas, para testar se o protocolo está funcionando, você testa num objeto que você conhece o estado. Tá certo? Então, é como se fosse o teu controle de qualidade, digamos assim, ou o teu grupo de controle. Você testa aquele protocolo para estados que você produziu de uma dada maneira e, portanto, você sabe como é. Tá certo? Então, você pode produzir quanto você quiser dele e aí você, no final, como você produziu, quando eu digo que você não pode clonar, tá certo? A clonagem aqui é no seguinte sentido, você não consegue com um procedimento universal pegar um estado que você não conhece e gerar dois estados idênticos àquele que você não conhece. Não dá para fazer isso. Tá ok? Só que você sempre, bom, mas se você tem uma maquininha que produz partículas de uma certa maneira, é só você rodar aquela tua maquininha várias vezes, você vai obter várias partículas daquela maneira. Você até vai saber qual é o estado, não vão ser estados desconhecidos. Então, você pode fazer vários sistemas quânticos iguais, isso não tem problema nenhum. Então, o que o pessoal faz normalmente é isso, eles testam, uma maneira pelo menos de fazer, é você testa no estado que você conhece, você mede o estado final e vê se é aquele que você conhecia mesmo. E a segunda pergunta tem a ver com, de novo, essa questão dos fótons, supondo, por exemplo, que a polarização não fosse só horizontal e vertical, que tivesse vários ângulos. Não, mas pode ter vários ângulos. Você disse que eu não posso dar como característica da onda a posição do plano de polarização. Do fóton. Isso, desculpa, do fóton. Então, quando eu medir, eu vou encontrar uma medida, mas isso não quer dizer que aquilo era exatamente. Quando eu meço lá e dá 30 graus, automaticamente o outro vai ter que dar 90 graus em relação a esse. Eu não estaria fixando uma posição para ele, não passaria a ser uma característica do outro fóton à posição? Já que a primeira é uma probabilidade. Sim, eu entendo. É que normalmente o que acontece é o seguinte, no caso da polarização do fóton, isso é verdade. Só que aquela argumentação que eu dei que não é uma característica é porque no caso geral, pega agora, ao invés de polarização do fóton, pega a posição do elétron. Eu falei, olha, quando eu determino, vamos supor que eu tenho dois elétrons em dois átomos de hidrogênio e que as posições estão emaranhadas. De maneira que se eu determina a posição de um, a posição do outro automático fica determinada. Só que isso é assim, é determinada só naquele instante. Mas aí, no caso da posição, por exemplo, aquela incerteza, aquela distribuição de probabilidade, volta a começar a se espalhar pelo espaço. Então, ela passa a ser característica num só instante, mas depois volta a se espalhar. No caso de polarização, no caso de polarização, isso é verdade. Isso se mantém. Então, passa a ser uma característica assim. passaria. Bom, isso no vácuo, se estiver no vácuo. Se não, se estiver passando por algum meio, aqueles meios birefringentes, etc., aí, de novo, volta a ser uma combinação de possibilidades. bom, então a gente agradece o Daniel por essa interessante palestra. E aí, a gente agradece a todos.